Olá, bem-vindos à quarta parte do livro Sem Coração, de Marissa Meyer. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Capítulo 27 A plateia aplaudia intensamente quando Catherine colocou a mão em cima da do rei e eles andaram juntos até a praia. O rei estava encharcado e tinha um pedaço de alga preso nos sapatos. Não podia parecer mais feliz nem se o festival todo fosse uma festa de desaniversário surpresa em homenagem a ele. Catherine, com os pensamentos em tormenta, fez o melhor possível para manter o olhar grudado nos penhascos brancos para não ficar tentada a procurar geste na multidão. Ela tinha certeza de que, com um olhar, ele saberia a profundeza dos pensamentos dela. A orquestra começou uma valsa e Catherine sentiu o rei reunindo coragem de pedir outra dança. Então ela agradeceu com exuberância pela quadrilha e fugiu para o meio das pessoas antes que ele encontrasse as palavras. Em volta dela, os convidados do festival começaram a se dividir em casais e se alinhar para a dança seguinte. Cat evitou olhar nos olhos das pessoas sem querer ser puxada para uma conversa ou para outra dança, ser capturada pelos giros e figuras e conversas triviais até o fim do festival e até que todos se dispersassem, com medo de ficar presa no escuro, agora que o monstro estava à espreita. Foi a arrancada dos pensamentos pelo som do próprio nome rimbombando nos ouvidos. A multidão estava virada para ela. Várias mulheres conversavam sobre os boatos do cortejo. Vários homens perguntavam sobre a disponibilidade dela para dançar e recuavam brincando, fingindo que não queriam que o rei se ofendesse. Mãos roçaram em suas mangas e sorrisos pairavam como Cheshire em frente ao rosto dela. Lady Catherine, como você estava linda durante a quadrilha. Você tem sido a favorita do rei ultimamente, não é, Lady Pinkerton? Você estava tão linda lá, realmente majestosa. Catherine, Catherine, Catherine. Ela baixou a cabeça e tentou abrir passagem, implorando para que dessem licença. Sua mente girava, oscilando, enquanto a multidão dava parabéns, fazia elogios e dizia palavras lisonjeiras. Os sorrisos de estranhos eram cegos demais para ver a frustração por trás do rosto bonito, das roupas bonitas e da vida bonita. Uma nuvem de fumaça branca explodiu aos pés dela, enchendo o ar ao redor de ofegos assustados. Catherine ficou paralisada. Em momentos, a fumaça estava tão densa que ela não conseguia ver as próprias mãos esticadas à frente do corpo. Mas logo apareceu uma mão enluvada na dela, dedos entrelaçados, puxando-a para a frente. Ela o seguiu sem perguntas, desconcertada pela atenção de corpos confusos. A fumaça diminuiu quando ela foi puxada para um bando de pedras brancas, um caminho estreito em uma alcova embaixo do penhasco. Jesse olhou para trás para ver se ela estava bem e seguiu para trás de uma parede de pedras caídas. As superfícies cintilavam com pedaços de quartzo. Não era tão privativo quanto uma caverna marinha, mas era sereno e eles estavam sozinhos, ao menos por enquanto. Catherine, ofegando, sentia calor da testa até os dedos dos pés, mas o local protegido era confortável e sua respiração já ficava mais calma. Você está bem? Jesse disse, segurando a mão de Cat e olhando para ela com a mesma preocupação de quando ela acordou no jardim. Cat assentiu. Já estou melhor. Obrigada. Eu achei que você fosse desmaiar de novo. Você comeu alguma coisa hoje? Ela engoliu em seco. Comi uma torta de carne quando cheguei de manhã. Ele curvou a boca. Excelente escolha. Os minutos anteriores sumiram e, novamente de pé nas ondas, Cat olhava para o mar e percebia com uma certeza repentina que estava se apaixonando por aquele bobo. Ela afastou a mão e se virou para olhar por uma abertura nas pedras. Na praia, a fumaça estava sumindo rápido, deixando uma névoa fina ao redor das pessoas atordoadas. Mas a orquestra ainda estava tocando e a confusão abriu espaço para outra dança. Jesse afastou outra mecha de cabelo do ombro dela. Você não gosta de dançar? Ela fechou os olhos. A ponta dos dedos dele permaneceu na pele da sua nuca e ela não conseguiu resistir ao toque. Nem todos podemos ser grandes artistas. Mas você é uma ótima dançarina. Ele estava tão próximo que ela sentiu o calor emanando dele em meio ao frio do vento. Ao seu lado, até mesmo o rei parecia um tanto respeitável. É fácil ver porque ele quer você como rainha. O estômago dela deu um nó. Não havia amargura no tom dele. Ela se perguntou por quê. Se os papéis estivessem invertidos e Jesse cortejando outra garota, ela estaria arrasada. Suas emoções seriam como cascas de limão passadas num ralador. Ela se afastou dele e abriu os olhos, mantendo as mãos apoiadas na pedra branca cintilante. Você não devia tocar em mim. Disse ela, a voz tensa, com os batimentos disparados do coração. Jesse se encostou na pedra. Você está certa, me desculpe. Ela não conseguiu saber se ele estava falando sério. Seu coração a puxava na direção dele. Queria que ele não tivesse recuado. Queria que a tivesse puxado mais para perto. Me diga, Sir Torre. Você se comportava assim com todas as damas em xadrez também? A que comportamento você está se referindo? Meus bons modos? Meus comentários encantadores? Meu carisma sedutor? Eu estava me referindo à sua determinação de me fazer corar com o único objetivo de rir de mim depois. Ele empalideceu e deu um passo mais para perto. Cat ouviu o estalo das botas de couro. Garanto que, quando eu repassar essa conversa em pensamentos mais tarde, não vai ser rindo. Cat abaixou o olhar com frio na barriga. Eu tenho que voltar. Meus pais vão ficar preocupados. Ela se virou. Pode esperar? Foi uma pergunta, não um pedido. Então ela esperou. Uma esperança idiota corria em suas veias. Não cabe a mim, claro. Engolindo em seco, ela se virou. Jeste tinha tirado as luvas e estava apertando-as nos punhos. Embora sua expressão fosse calma, as mãos diziam outra coisa. O rei? Começou ele. E Cat fez uma careta. Feliz por Jeste estar ocupado demais, inspecionando as luvas para reparar. Ele gosta mesmo de você. Acho que quer mesmo fazer você feliz. Ela esperava que Jeste continuasse, mas ele ficou em silêncio e pareceu que isso era tudo que pretendia dizer. Você está me dizendo para aceitá-lo? Não? Gaguejou ele. Eu estou dizendo que, se você o aceitasse, eu o entenderia. Ficaria feliz por você. Ela apertou as mãos. Que reconfortante saber que pelo menos um de nós ficaria. Jeste olhou para ela novamente, a testa franzida. Aconteceu alguma coisa na praia. Disse ele, largando as luvas em uma pedra. Você voltou da quadrilha parecendo que tinha visto um fantasma. Não sei o que você quer dizer. Ela cruzou os braços de forma protetora sobre o peito. Eu entrei no concurso de bolos. Acho que estou nervosa. Um sorriso fraco se abriu no rosto dele. Não consigo acreditar nisso. O que você pode saber sobre isso? Eu posso ficar nervosa se quiser. Ele deu de ombros. Nós dois sabemos que você vai ganhar o concurso. Eu não sei de nada. Ela se impertigou. Eu acho que eu vou ganhar sim, mas não é a mesma coisa. E tenho que dizer que isso não foi bem um elogio. Não era para ser. Mas se for um elogio o que você quer, seu olhar ficou mais suave. Você está lindíssima com esse chapéu absurdo. Absolutamente e inenegavelmente linda. Acredito que esse fosse o objetivo de Ata, mas ele não tem como saber que o alcançou tão bem, senão teria considerado impróprio deixar você sair da loja enfeitada assim. Ele hesitou e limpou a garganta, parecendo quase tímido. Era o que eu queria dizer antes. Cat riu com o deboche, mas seus batimentos aceleraram de qualquer jeito. Você é irritante. Você não é a primeira pessoa a dizer isso. O acanhamento temporário dele virou outro sorriso enlouquecedor. Ela apertou os braços com mais força, ainda se protegendo. Ou talvez em um esforço para não os esticar para ele. Você age como se me conhecesse, mas você não me conhece. Não de verdade. Não sabe do que eu gosto, nem o que eu quero, nem com o que eu sonho. Você sonha comigo, se eu não estou enganado. Eu nunca devia ter te contado isso. Os olhos dele brilharam. E tudo que eu sei sobre você é que entra em quartos de garotas no meio da noite e tiro os cordões dos espartilhos delas quando elas estão inconscientes e parece querer que eu aceite o rei. Mas aí me chama de lindíssima e me toca quando não deveria. E está sempre rindo de mim. E em uma missão secreta da Rainha Branca. Mas eu não tenho a menor ideia do que isso quer dizer e não sei reconhecer o que é real e o que é ilusão. E eu... Eu tenho que voltar. Ela girou para longe. Obrigada por me salvar da multidão, mas eu tenho mesmo que voltar. Eu também não consigo parar de pensar em você, Lady Pinkerton. Sem ter dado um único passo, ela sentiu os pés afundando na areia. Dessa vez, não ousou-se virar. Não precisava. Um momento depois, ele apareceu na frente dela sem tocar nela dessa vez, mas perto bastante, a ponto de poder tocar se quisesse. O olhar dele para ela já estava removendo camadas e camadas de determinação. Como ele ousava parecer estar nervoso ou com medo quando era ela que estava com um martelo batendo dentro do peito. Não foi isso que eu falei, sussurrou ela. Eu sei, mas espero que tenha sido o que quis dizer. Ele umedeceu os lábios, um movimento pequeno e cruel que fez os dela formigarem. Eu não consigo parar de pensar em você, Lady Catherine Pinkerton, do Recanto da Pedra da Tartaruga. Eu tento, mas não adianta. Você me enfeitiçou desde o primeiro momento em que a vi com aquele vestido vermelho, e não sei o que fazer além de usar todas as habilidades à minha disposição para tentar enfeitiçar você também. O vento assobiou pelas pedras, e as ondas sussurraram na praia, e Catherine não teve reação. Ele desviou a atenção para o chão, e ela quase conseguiu respirar novamente. Jeste levantou a mão para coçar a têmpora, mas pareceu surpreso de encontrar o chapéu no caminho. Então os tirou, os guisos tilintaram, e seu cabelo estava amassado e desgrenhado. E quando ele não estava olhando diretamente para ela, podia passar por tímido, embora ela achasse difícil de imaginar. Tímido ou arrogante, encantador ou irritante. E Catherine estava se apaixonando, se apaixonando, se apaixonando. Sua majestade vive me procurando para pedir conselhos. Ele levantou o rosto novamente, com infelicidade no olhar. O rei parece achar que eu sou especialista em como cortejar você. O que dizer? Que presentes mandar? Ele hesitou. Claro que eu o ajudo, porque... Bom, eu tenho que ajudar. Mas às vezes, finjo que sou eu e não ele. Sugiro que ele faça as coisas que eu faria se fosse... Merecedor de você. O coração dela bateu mais forte ainda. Você quer dizer se fosse da nobreza? Eu quero dizer... Ele tentou sorrir, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eu ando pensando no que você disse, que não pode haver mais noites como... Como a do chá. E você está certa. Eu fui descortês de tirar você de casa escondida daquele jeito. E sei do mal que podia ter acontecido. Não só por causa do jaguadarte, mas... Dos perigos à sua reputação, ao cortejo e... Foi egoísta da minha parte. Espero que você não esteja querendo levar todo o crédito. A voz dela carregava pouco do fogo que ela pretendia. Eu fiz a escolha tanto quanto você. Concordo com o seu argumento. Os dedos dela estavam coçando para se esticarem para ele. Para tocarem nele. Ela se controlou. Eu juro, minha intenção não é ser volúvel. Eu não quero esse cortejo. É que... Ela riu um som consternado. Eu não achei que fosse ser tão difícil, mas como se rejeita um rei? Sem falar os meus pais, minha mãe... Ah, ela gemeu. Ela quer tanto. Fica tão feliz quando fala do cortejo e não suporta pensar no quanto vai ficar decepcionada. Ela se agitou e passou as mãos pelo cabelo preso, puxando-o acima das orelhas. Decepcionados não era nem o começo de como seriam as reações dos pais dela se ela rejeitasse o rei. Principalmente quando ela dissesse que se apaixonou pelo bobo da corte. Eu quero dar orgulho a eles, disse ela. Mas temos opiniões tão diferentes do que o futuro deveria oferecer. É como se... Se eu os amo bastante, claro que eu posso aprender a amar o rei também. Sei que é assim que minha mãe vê as coisas. Ela acharia que eu fracassei nessa obrigação das mais simples. Há de ser uma boa filha que se casa com o rei, que dá orgulho a eles. Você fala como se o amor fosse distribuído como prêmios em um festival. Eles só querem que você seja feliz. Claro que querem que eu seja feliz. Eles só acham que eu vou ser feliz com o rei. Mas eu sei que estão enganados. Eu nunca poderia ser e é por isso... Ela impertigou os ombros. Quando ele fizer o pedido, eu não vou... Eu não posso aceitar. Você tem que acreditar nisso. Ele olhou para ela por um longo momento e disse... Eu acredito que você acredita. Ela franziu a testa. Não era a confiança que esperava, mas não podia culpá-lo. Até o momento, ela tinha feito poucas coisas para dissuadir os avanços do rei. Eu consigo saber quando os presentes e poemas são seus e não dele. Ele deu um sorriso irônico. Eu esperava que sim. Ela afastou o olhar. Ela mordeu o lábio, não conseguindo encontrar as palavras que queria dizer para ele. Sem saber se era corajoso o bastante para dizer qualquer coisa para ele. Ele chegou mais perto. Eu entendo o quanto o rei tem a oferecer a você e como eu tenho pouco em comparação. Vou entender se você o aceitar. Geste. De verdade? Ele é a escolha melhor em todos os aspectos. Não em todos os aspectos. Por favor, não me dê falsas esperanças. A voz dele falhou, obrigando-a a encará-lo novamente. Sua pulsação parecia trovejar. Eu não posso competir com o rei. E não vou competir com o homem que me empregou, que ofereceu um lugar na corte dele quando não precisava ter feito isso. Não quero tornar sua escolha mais difícil do que já é. Ele é um bom homem. Acredito que se esforçaria para ser um bom marido. A boca de Catherine ficou seca. Uma rachadura se abria em seu peito, ameaçando parti-la no meio. Mas, disse ele, a voz gentil agora, se você decidir dizer não para ele... Ela piscou para afastar as lágrimas dos olhos. Então espero que não seja ofensivo se eu... Geste hesitou. Havia uma nova tensão nos ombros dele. Uma timidez inesperada na posição da testa. Visitar você ou... Seu pai? Meu pai, sussurrou ela. Você acha... Existe alguma chance dele aceitar meu pedido de cortejar você? Com todas as boas intenções que um pobre bobo como eu poderia ter? O coração dela se apertou com a esperança controlada na voz dele. Com a súplica nos olhos. Com todas as lembranças da mãe dela empurrando para os braços do rei. Não sei, disse ela. Torre é uma posição alta em xadrez? Ele apertou os lábios e pareceu estar considerando a questão. Na verdade, disse ele, está em posição similar a um marquês. Ela se impertigou surpresa com a resposta e pensar que os pais só veriam um coringa inferior quando olhassem para ele. Mas, disse geste, talvez vendo esperança demais na expressão dela. Nós não estamos em xadrez. Não, eu sei. Se você pedisse para me cortejar, eu acho que meus pais ficariam... Bem, eles provavelmente ficariam... Envergonhados? Sugeriu ele. Insultados? Perplexos de alguém como eu ter a ousadia de pensar que eles concordariam com uma coisa dessas? Sua respiração tremeu quando ela inspirou. Sim, tudo isso. O silêncio se prolongou entre os dois. Ela não conseguia suportar olhar para ele. Se olhasse, talvez mentisse. Talvez dissesse que sim. Havia chance de os pais concordarem com o cortejo. Havia esperança de o aceitarem. Ou pior, poderia dizer para ele que não importava para ela, mesmo sabendo que importava. Jeste suspirou. Eu imaginei. Acho que eu vou ter que encontrar outra forma de fazer essa impossibilidade se tornar possível. Ele riu um som meio oco. Talvez eu entre no próximo concurso de comer abóbora para o rei me tornar cavaleiro. A bochecha dela tremeu. Desejo sorte com conquista tão nobre, Sir Jeste. Espero de coração que esteja falando sério, Milady. Capítulo 28 Os nervos de Cat estavam no limite quando ela voltou para as fileiras de barracas sacudidas pelo vento. Dessa vez não havia empolgação pela comida e nem por bibelôs bonitos. Sua cabeça estava lotada de geste e de saber que era uma covarde. Sentia tanto medo de decepcionar os pais que estava disposta a botar a felicidade deles à frente da dela. Cat, aí está você! Mary Ann estava correndo para ela, a saia preta presa nas mãos fechadas e o cabelo caindo da toca azul amarela. Eu procurei você por toda parte. O que aconteceu? Cat olhou ao redor e reparou pela primeira vez em como a praia estava vazia. Nada ainda. Mas o concurso começou dez minutos atrás e vão chegar ao seu bolo a qualquer momento. Você precisa estar presente se quer ganhar. Concur... Ah! O concurso! Mary Ann lançou um olhar indignado a ela. Você esqueceu? Não! Claro que não! Eu só estava... Eu... Mary Ann segurou o punho dela. É melhor não ter esquecido. Eu passei a manhã sonhando com aquelas vinte coroas, imaginando tudo o que podemos fazer com elas para dar vida à confeitaria. Relaxando, ela lançou a Cat um sorriso luminoso e apontou para a toca. Eu acho mesmo que tem alguma coisa nesse chapéu. O seu também é da chapelaria maravilhosa? É encantador! Ora, é! Catherine fez uma pausa, levando uma das mãos à aba macia do chapéu. O macarrão ridículo. Percebeu, com um susto, que a sua mãe, que devia ter dado um chilique pela inadequação de sua filha usar uma coisa tão extravagante, não tinha dito nada. Nem pareceu perceber. O que Ata tinha dito? Qualquer coisa sobre capturar carismas em adereços de cabeça, mas o que ele quis dizer? Pensou em Margaret Mirley no chá do rei e em como ela ficou quase bonita com o chapéu de bruto de rosa. Pensou nos sonhos de Mary Ann. Pensou no chapéu de chefe que escolheu nas paredes da loja quando Ata mencionou decisões não convencionais, mesmo antes dela pensar em oferecer os macarrons como prova de seu talento. A boca de Cat tremeu de prazer pela maravilha da descoberta. Ata estava vendendo chapéus exóticos e mágicos. Mary Ann puxou Catherine para a maior tenda. Todos os assentos estavam ocupados, com mais incontáveis pessoas de pé no fundo. Cinco juízes ocupavam uma mesa grande coberta do palco. O rei e o valete de copas, o duque de Tuscany, o senhor lagarta e a tartaruga para quem Cat emprestou o lenço. À frente de cada um havia um cupcake com cobertura azul e cristais de açúcar rosa framboesa sendo comidos agarfadas. Com exceção da tartaruga, claro, cujo prato só continha farelos com cobertura azul. Boa parte dos cristais de açúcar estavam grudados no lábio superior pontudo. O coelho branco estava em um pódio na lateral do palco. Quando todos os juízes provaram os cupcakes, o senhor coelho gritou Os juízes vão dar as notas para os cupcakes de frutas silvestres feitos pela Sociedade das Trepadeiras e Flores. Três plantas em vasos foram colocadas na plataforma dos concorrentes à frente, de folhas dadas. Silvestre, mente e saboroso, gritou o rei. Saborosamente acabado, gritou a tartaruga. Podia ter um pouco de pimenta moída em cima, sugeriu o duque, o que fez Catherine trocar olhares cautelosos com Mary Ann, que respondeu com movimentos labiais. Pimenta? O senhor lagarta tirou o narguilê da boca e soprou uma nuvem de fumaça sobre a mesa. Os outros juízes torceram educadamente e se inclinaram para longe. Jack, o valete, jogou o garfo ao lado do cupcake depois de só ter experimentado um pedacinho. Porcaria! Humorou ele. As flores nos vasos balançaram a cabeça uma para as outras, satisfeitas com a avaliação dos juízes. Três lacaios se aproximaram para levar as plantas da plataforma, enquanto outro grupo de cortesãos levava ao prato seguinte. Quadrados de bolo invertido de abacaxi de Lady Margaret Mirley Margaret assumiu seu lugar na plataforma dos concorrentes e impertigou os ombros já retangulares. De onde estava na mesa de juízes, a pele rosada do duque ficou avermelhada. Ele tentou sorrir para Margaret em torno das presas protuberantes. Margaret fez uma expressão de desprezo e virou o queixo com arrogância para o outro lado. O duque pareceu murchar. Tentando controlar o frio na barriga, Catherine olhou para a plateia e viu sua mãe e seu pai na primeira fila. Eles não faziam ideia de que ela tinha se candidatado ao concurso e não sabia como eles reagiriam. Atrás de seus pais estavam Peter Peter e sua esposa, cuja palidez só tinha melhorado um pouco desde a última vez que Cat a viu, embora os olhos continuassem vidrados e com aparência doentia. Ela olhava com expressão faminta para a vitrine que guardava as sobremesas do concurso. Cat afastou o olhar antes que Sir Peter reparasse nela, torcendo para ele não ficar desconfiado por causa do bolo de abóbora com especiarias. Mas por que deveria? Ele não era o único cultivador de abóboras em copas. Não tinha motivo para desconfiar que ela tinha roubado da plantação dele. Era o que ela esperava. Seu olhar foi mais longe e pousou um iata. Ele estava no fundo da tenda, a fita da cartola voando no vento da praia. Ele também reparou nela e deu um aceno, indicando o chapéu de macarrão. Mas se virou antes que ela pudesse retribuir o gesto, a postura mudando completamente. Em um momento, ele tinha abandonado a expressão sombria e deu um sorriso raro e simpático. De repente, geste estava ao lado dele, apertando o ombro de ata em um comprimento. Seu coração deu um pulo, ainda dolorido, do encontro recente. O coelho branco limpou a garganta e Catherine se obrigou a prestar atenção no palco. O que os juízes têm a dizer sobre a sobremesa de Lady Mirley? — Abacachisticamente delicioso! — gritou o rei. — Deliciosamente acabado! — gritou a tartaruga, raspando o finzinho do bolo. — Fica melhor de cabeça para baixo! — disse Jack, inclinando-se para trás na cadeira e olhando para o teto da tenda. — De cabeça para baixo é um ótimo jeito de ficar! — concordou a lagarta. Ele tinha tirado um par de chinelos e estava pressionando o pé descalço no bolo. Já passei bastante tempo de cabeça para baixo. Depois de limpar a garganta com nervosismo e de coçar a orelha, o duque disse — Bem, eu achei esplêndido. A quantidade perfeita de abacaxi e... Virado de cabeça para baixo, do jeito certo, posso dizer. Muito bem, Lady Mirley. Eu não poderia ter pedido uma sobremesa mais satisfatória. Catherine revirou os olhos, mas Margaret tinha aberto um pequeno sorriso ao ser levada para longe da plataforma dos competidores. — O próximo! — pediu o coelho. A cabeça flutuante de Shashire apareceu e fatias de torta de atum foram apresentadas aos juízes. Catherine palideceu e virou o rosto. Seu olhar se desviou novamente para a geste. Ele estava olhando para ela do outro lado da tenda. Os dois olharam para baixo rapidamente e ela esperava não ser a única ficando vermelha. — Está peixisticamente fabuloso! — gaguejou o rei, o rosto um pouco verde. — Fabulosamente acabado! — gritou a tartaruga, revelando mais um prato vazio. Os outros três juízes se recusaram a experimentar e, minutos depois que a torta foi retirada da mesa, Shashire comeu sua própria criação fora do palco. — O próximo! — disse o coelho. — É um bolo de abóbora com especiarias de Lady Catherine Pinkerton do Recanto da Pedra da Tartaruga. Os dedos de Mary Ann se entrelaçaram nos dela e apertaram com força. — Vem comigo! — disse Cat puxando-a. — Vamos vencer juntas. Elas andaram entre fileiras de observadores para assumir seu lugar na frente. Cinco fatias de bolo foram levadas à mesa. Cat arriscou um olhar aos pais. As sobrancelhas peludas do pai estavam erguidas de curiosidade, enquanto a mãe estava com o rosto vermelho, se sentindo traída. Cat se sorriu fracamente antes de se virar para os juízes. O rei abriu um largo sorriso para ela e a expressão da tartaruga também se iluminou em reconhecimento. — A garota do macarrão! — sussurrou ele com empolgação. Catherine inclinou o chapéu de macarrão para ele. A tartaruga se inclinou para o lado e esbarrou no palete com o casco duro. — Eu já provei um doce dela — disse ele. — Ela é maravilhosa. — E também é corajosa, tão corajosa. A pele dela formigou. Apesar de suas lembranças mais proeminentes do ataque do jaguadarte girarem em torno da perda trágica do leão, ela parou um momento e sentiu o orgulho de a tartaruga, pelo menos, ter sido poupada. Ela tinha ajudado a salvar a vida dela. Sem reparar no prazer e na preocupação dela, Jack deu uma risada debochada. Seu rosto ficou vermelho cereja. — Maravilhosa me parece meio excessivo. Ela é adequada. Talvez. Em um bom dia. Sua expressão ficou mais feia quando ele olhou para Catherine e seu chapéu. Não sei o que as pessoas veem nela, com as tortas deliciosas, os olhos grandes de gazela e o cabelo brilhante nada natural. Ela cruzou os braços por cima do peito e ergueu o nariz. — Lady Pinkerton é superestimada, se você quer saber. O ser coelho limpou a garganta. Pedimos aos juízes que evitem avaliações prévias dos competidores. Baixando a cabeça, a tartaruga enfiou a primeira fatia de bolo de abóbora na boca, mas o rei estava distraído, olhando com um brilho nos olhos para Catherine. Ela mexeu os pés. Ao lado dele, a tartaruga gemeu em êxtase açucarado, o chapéu coco se inclinando na cabeça. Os outros juízes tinham acabado de pegar os garfos quando o rei empurrou a cadeira para trás e se levantou. — Eu não posso me considerar um juiz imparcial, senhor coelho, nosso mais atencioso mestre de cerimônias. Seus olhos cintilaram com a alegria quase incontida. O estômago de Cat despencou. Ela começou a balançar a cabeça, mas o rei continuou. — Sou cheio de parcialidade. Sou a definição de parcialidade. — Pois esse bolo de abóbora à nossa frente foi feito pela encantadora Lady Catherine Pinkerton, uma garota que vai ser minha noiva um dia. O corpo de Catherine ficou gelado, paralisando-a na plataforma, grudando o sorriso de pânico em suas bochechas. O rei olhou para ela com um orgulho que não devia pertencer a ele. — Então, sabem, em qualquer concurso do qual ela seja participante, eu vou dizer sim. Ela deve ser a vencedora. Ela vence tudo. Meu coração, minha alegria. Catherine sentiu sem olhos se virando para ela, mas estava paralisada, incapaz de afastar o olhar do rei. Aquilo era um pesadelo. — Que rainha você vai ser, Lady Pinkerton? Boleira e feiticeira da felicidade. — Ah! Ah! Alguém anote isso! — Jest! Aí está você! Anote isso! Vou incluir no meu próximo poema. O rei segurou a barriga, sacudido por risadinhas. A plateia se agitou. Os sussurros dominaram a tenda. Cat sentiu o olhar zeloso de sua mãe. Consegui imaginar a rapidez com que a fofoca se espalharia daquele pequeno festival na pequena praia, como uma pedrinha largada em um lago. A vergonha tomou conta dela. — Eu não disse sim. Ela queria dizer para todos. Eu não aceitei. Não sou noiva dele, apesar do que ele diz. Ela abriu a boca, o corpo tremendo de negação, quando um grito soou na tenda. Capítulo 29 Catherine girou à procura do grito enquanto o calço espalhava, cadeiras caindo, patas e asas se sacudindo para se afastar de alguém, de alguma coisa. Sua atenção se voltou para a tartaruga, aquele juiz adorável e animado. Ele tinha caído da cadeira atrás da mesa, e se Jack não tivesse tropeçado acidentalmente na toalha de mesa na pressa para fugir, arrancando e jogando os pratos com o bolo longe, Cat não teria conseguido ver a tartaruga. Mas ele estava visível para a plateia assustada, virado de costas, com a parte de baixo do casco virada para cima, as patas balançando. Ele ainda estava grunindo e batendo com as patas na barriga, a voz rouca de dor, os olhos arregalados e assustados. Da altura da plataforma dos competidores, Catrin teve a visão perfeita da tartaruga quando ele começou a mudar. A pele borbulhou embaixo da superfície, se transformando e ondulando. Algumas das escamas caíram e uma nova pele se formou nos quatro membros. Os gritos ficaram gorgolejados quando a cabeça também começou a se transformar em uma coisa estranha, uma coisa horrenda. Cat colocou a mão sobre a boca para não vomitar. Alguém sugeriu carregar a tartaruga para o mar para que um dos esturjões pudesse dar uma olhada nela, mas ninguém ousava tocar na pobre coisa. Ninguém conseguia afastar o olhar, até que os membros espremidos e retorcidos da tartaruga pararam gradualmente, e os gritos se reduziram ao choro. Uma poça de lágrimas tinha se formado embaixo da cabeça agitada, a cabeça que não era mais a cabeça de uma tartaruga. O bico pontudo e os olhos afundados tinham sumido, substituídos pela cabeça contorcida de um bezerro bebê, com narinas rosadas e pelo castanho macio. Embora o casco, a barriga e as nadadeiras frontais tenham permanecido intactos, as pernas da tartaruga eram agora patas com cascos, e com o último tremor sofrido da criatura, a cauda reptiliana se esticou e enrolou e projetou um tufo na ponta. A cauda também era agora a de um bezerro. — Impossível! — disse alguém, e a palavra gerou um arrepio na espinha de Catherine. A plateia não conseguia parar de olhar, embora algumas crianças tivessem sido afastadas da visão horrível. A tartaruga continuou chorando lágrimas enormes e balbuciadas, ainda tentando em vão rolar para o lado, e Catherine se deu conta do quanto ela estava vulnerável, constrangida e com dor na frente de toda a plateia sem ter ideia do que estava acontecendo. Palavras se formavam junto aos soluços. — O que aconteceu? O que está acontecendo comigo? O que houve? Me ajudem! Me ajudem! Catherine botou as pernas em movimento e se agentou. — Alguém a ajude! — gritou ela, ficando de joelhos para passar embaixo da mesa. Ela se ajoelhou ao lado da tartaruga e colocou a mão na perna dela, acima do novo casco. Estava coberta de uma camada fina de pelo e úmida de suor. — Você vai ficar bem! — sussurrou ela. A tartaruga continuou a balbuciar coisas sem sentido e soluços. — Ou pelo menos quase. Eu espero. Nós vamos rolar você. Fique parado. Ela olhou para os rostos perplexos, o rei pálido e chocado, o valete enojado, o duque parecendo estar passando mal e a lagarta olhando para a tartaruga como o resultado inesperado de um experimento de ciências. O coelho branco tinha corrido do palco e os olhos cor-de-rosa agora espiavam pela beirada. Marianne tinha tirado a touca, talvez confusa ao ver seus sonhos com um concurso de doces virando tão rapidamente um pesadelo. — Me ajudem! — gritou Cat. Ninguém se mexeu e foi uma visão surpreendente que chamou a sua atenção na multidão. Dois olhos penetrantes a observavam com um rosto furioso. A expressão de Peter Peter estava contorcida em fúria, um lábio erguido revelando dentes trincados. E ele estava olhando diretamente para ela. Cat se encolheu com a força do ódio dele. Não conseguia compreender o medo que se formou em suas entranhas quando ela olhou para a mesa dos juízes e para os cinco pratos que tinham sido colocados lá. Quatro pedaços intocados de bolo de abóbora com especiarias e um prato só com migalhas. Quisos tilintaram, debochadamente alegres, e a multidão se abriu para deixar Geste e Ata passarem. Os dois pareciam tão perplexos quanto o resto, mas também preocupados ao subirem no palco e se ajoelharem ao lado da criatura histérica. Está tudo bem, amigão! Disse Ata, pegando o chapéu coco que tinha caído durante a transformação da tartaruga e segurando embaixo da pata. Ele colocou a mão livre no casco da criatura. Fique calmo agora. Não pode ser tão ruim assim. Mas sua testa franzida e a boca apertada de Geste diziam algo diferente. A tartaruga balbuciava sem parar. Eles rolaram a tartaruga de barriga para baixo, mas a posição não era mais natural com as patas saindo da parte inferior do casco. Com um arfário e um soluço, a tartaruga se ergueu em duas patas bambas, as nadadeiras da frente penduradas sem uso diante dele. Eu sou uma tartaruga, choramingou ele, olhando para baixo para a abominação que tinha se tornado. Uma tartaruga de verdade! Vocês acreditam em mim, não acreditam? Catherine tremeu. Claro que é! Mas era mentira. A pobre criatura estava mudada, desfigurada. Ela não conseguia imaginar como, mas ele tinha se tornado uma tartaruga fingida bem na frente dos olhos deles. O festival, que tinha começado com tanta animação e alegria, terminou de forma sombria, com a lembrança dos choros da tartaruga fingida na mente de todos e ameaças recentes do jaguar d'arte ainda no ar. As festividades, que costumavam seguir noite adentro, acabaram antes do crepúsculo. O concurso de doces foi deixado incompleto, uma série de participantes com doces que não foram provados nem julgados, mas todos sem apetite e sem alegria. Catherine não conseguia ser egoísta o suficiente para perguntar do prêmio. Ela subiu na carruagem com os pais. O trajeto foi sufocante. Catherine ficou olhando pela janela, vendo de novo e de novo a expressão furiosa no rosto do Sir Peter. Sentia culpa, mas não porque tinha roubado a abóbora dele. Não conseguia deixar de se sentir responsável pelo que tinha acontecido, mas como era possível? Era só um bolo de abóbora, e apesar de já ter ouvido falar de doces que faziam uma pessoa encolher e de cogumelos que faziam uma pessoa crescer, ela nunca tinha ouvido falar de nada desastroso acontecendo como resultado de uma abóbora. Com dedos trêmulos, Catherine levantou a mão e tirou o chapéu de macarrão da cabeça, colocando-o no colo. Não dava mais o prazer de horas antes. Seu pai suspirou. Não tinha parado de suspirar desde que eles saíram da praia. Já estão chamando de Festival da Tartaruga Fingida, disse ele enquanto a carruagem entrava no terreno da casa. É uma piada. Logo vão começar a me chamar de Marquês da Tartaruga Fingida. Não seja dramático, disse a mãe dela. Essa catástrofe toda vai estar esquecida em poucos dias, você vai ver. Mas ela não parecia convencida disso. E o fato de que não mencionou o rei nenhuma vez durante o trajeto sugeriu a Catherine que ela estava mais preocupada do que queria demonstrar. O festival anual era a grande contribuição da família dela ao reino de copas. De certa forma, o lugar deles entre a nobreza dependia do festival, e essa foi a característica notável deles por gerações. Ainda assim, saber o quanto isso podia afetar a reputação da família não passou pela cabeça de Catherine. Era a pobre tartaruga quem mais sofreria, a pobre coisinha arrasada. Assim que eles chegaram em casa, Catherine correu para a cozinha. O fogo tinha se apagado, então ela manteve o chale em volta dos ombros. Ela colocou o lampião em uma mesa, pegou uma pilha de livros de receitas e o espalhou à frente. Começou a folheá-los, lendo os nomes dos pratos que a cozinheira fazia havia anos. Fizera muitas anotações nas margens. Clarificar a manteiga primeiro, senão vai confundir o resto dos ingredientes. Ou, não deixar os tomates cozinharem demais, senão ficam amargos e ressentidos. Finalmente, ela chegou na receita que estava procurando. Sopa de tartaruga fingida. Ela se inclinou sobre as páginas ásperas e sujas de caldo e começou a ler. Comece com uma tartaruga fingida de tamanho médio, começava a receita. Usando uma faca afiada, retire a cabeça. As tartarugas fingidas morrem devagar, então saiba que a cabeça vai continuar a fazer ruído e o corpo pode tentar se afastar alguns minutos depois da decapitação. Quando o corpo não estiver mais se movendo, mergulhe em uma panela grande com água fervendo. A carne vai se separar naturalmente do casco durante o cozimento. Retire a tartaruga fingida da água e puxe a pele e o casco antes. Cat fechou o livro, o estômago embrulhado. Ela nunca mais comeria sopa de tartaruga fingida. Passos leves soaram na escada. Cat se virou e viu Mary Ann descendo os degraus com uma trouxa de toalhas de mesa suja nos braços. O cabelo estava desgrenhado e marcas de cansaço tinham aparecido embaixo dos olhos. Cat empurrou o banco para trás e foi ajudar a abrir o cesto de roupa suja. Você está bem? Perguntou ela. Mary Ann gemeu. Foi um dia longo e cansativo até para mim. Cat puxou um dos bancos para ela. As pessoas estavam falando da pobre tartaruga depois que nós saímos? Sentando-se no banco, Mary Ann desamarrou a toca linda e colocou na bancada. As pessoas só falavam disso. Ninguém consegue imaginar o que causou aquilo. Só ficavam dizendo sem parar como foi horrível. Ela suspirou. Uma tartaruga fingida. O que poderia causar uma coisa daquela? Ela pensou de novo em Sir Peter, no pedaço devorado de bolo de abóbora. Não sei, disse ela e começou a recolher os livros de receitas de novo. Mordendo o lábio, ela se virou e viu que Mary Ann tinha apoiado a cabeça nos braços. Normalmente, ela era um modelo de produtividade. Era estranho ver o cansaço tomando conta dela. Eu seria uma pessoa horrível se perguntasse sobre o vencedor do concurso de doces? Mary Ann ofegou no cotovelo. Nós podemos ser pessoas horríveis juntas. Eu também fiquei querendo saber, mas não consegui ter coragem de perguntar, apesar de ter visto o Sr. Coelho enquanto estávamos desmontando a tenda. Ela levantou a cabeça o suficiente para olhar nos olhos de Kat. Não conseguiram terminar de julgar, então não vejo como possam escolher um vencedor. Provavelmente o prêmio vai voltar para o tesouro ou vai ser aplicado em alguma outra comemoração. Foi o que eu imaginei. Kat se sentou no outro banco desejando ter começado a fazer pão em vez de pesquisar receitas horríveis. Sovar e amassar a massa teria feito com que ela relaxasse. Os olhos de Mary Ann estavam fechados. Dizem que o Sr. Lagarta está quase terminando de esvaziar a loja. Não vai demorar agora. Ela não terminou e nem precisava. Não demoraria para alguém ocupar a loja dela se não estivessem prontas para fazer isso. Tudo bem, sussurrou Kat reunindo coragem. Chega de enrolar. Eu tenho que pedir dinheiro para os meus pais ou permissão para vender meu dote. Não tem outra solução. Ah, Kat. Com o gemido, Mary Ann levantou a cabeça do cotovelo de novo. Eu adoro seu otimismo. Sempre adorei. Mas eles vão dizer não. Você sabe tão bem quanto eu. Sua boca se virou para baixo e seus pensamentos pareceram muito distantes quando ela acrescentou. Não vamos ter confeitaria sem financiamento. E não vamos ter financiamento sem um investidor. E quem investiria em uma empregada pobre e na filha de um marquês? Talvez esteja na hora de percebermos que isso nunca ia acontecer e encarar nosso verdadeiro destino. Ela forçou um sorriso para Katrin. Pelo menos ser criada de uma rainha é mais do que eu poderia esperar quando era jovenzinha. Então até que não é tão ruim. Trincando os dentes, Katrin pegou a touca azul e jogou na cabeça de Mary Ann, amarrando a fita amarela embaixo do queijo com o puxão. Eu não vou tolerar essa besteira. Se já houve hora de sonhar, essa hora é agora, Mary Ann. Eu vou subir lá e exigir falar com meus pais. E preciso saber se tenho seu total apoio. Você quer abrir uma confeitaria comigo ou não? Mary Ann abriu a boca para falar, hesitou e pareceu refletir um momento. Sua cabeça começou a encolher entre os ombros e os olhos azuis ficaram borrados de tantas lágrimas. Eu quero, Kat. Minha cabeça me diz que nunca vai acontecer, mas meu coração... Às vezes seu coração é a única coisa que vale a pena ouvir. Kat imperdigou os ombros e se preparou. Quem sabe? Talvez eles estejam tão cansados do festival que não tenham disposição para brigar. A sua mãe? Sem disposição para brigar. Desejo sorte a você, Katrin. De verdade. Mas também temo que esse dia tenha chegado ao limite de coisas impossíveis. Capítulo 30 O marquês e a marquês estavam tomando licor na biblioteca quando Kat bateu na moldura da porta. Eles pareciam tão exaustos quanto Mary Ann. E apesar de Kat saber que o dia deles tinha sido passado entretendo e conversando ao contrário do tipo de trabalho que Mary Ann e os criados tinham feito, ela ainda sentia muita pena deles. O festival dos dias da tartaruga foi uma provação para todo mundo. Apesar do pessimismo de Mary Ann, Kat achava que talvez os pais estivessem chateados demais para brigar com ela. Talvez estivessem mais receptivos às ideias novas e assustadoras dela com as tradições antigas tendo desabado tão recentemente em cima deles. Ela se sentiu culpada por torcer para isso. — Já indo dormir? — Perguntou o pai quando a viu na porta. — Eu não a culpo, criança. Venha me dar um beijo de boa noite. Kat forçou os lábios a sorrirem e se adiantou para dar um beijo na testa enrugada do pai. — Na verdade — disse ela recuando — eu queria ter um momentinho para falar com você. Ela olhou para a mãe reclinada no sofá. Kat ainda usava o vestido do festival, a barra estava suja de areia seca. — Com os dois. Sua mãe ergueu o rosto, perdendo um pouco do cansaço que havia nele, e se impertigou com um sorriso. — Ah, Catherine, claro que vamos dar consentimento. Não precisa ficar tão preocupada, mas sente-se e nos conte tudo. Seria bom ter um pouco de alegria para encerrar esse dia horrível. Catherine arregulou os olhos, e uma alegria impressionante estava prestes a borbulhar quando ela se deu conta de que é claro que a sua mãe estava falando do rei. — Obrigada, mãe, mas eu não estava... Sua mãe indicou a cadeira vazia em frente a eles. — Não seja tímida, querida. Seu pai e eu estamos esperando há 17 anos por uma boa notícia, sim, e não deveria vir em hora melhor. Só podemos torcer para que todo mundo fique tão empolgado com o casamento que esqueça o infortúnio de hoje. Ela apertou a mão na testa como se estivesse tentando apagar a lembrança, mas seus olhos se iluminaram de novo. — Ele fez o pedido durante a quadrilha? — Você parecia tão feliz lá. — Apaixonada, Tess, não estou enganada. — Criança elevada, mal consigo acreditar que você guardou o segredo de nós por um momento sequer. Catherine uniu as mãos. — Você não entendeu, mãe. O rei não fez pedido nenhum. Ele falou prematuramente durante o concurso. O canto do olho dela tremeu. Para ser sincera, fiquei irritada dele não ter sido mais cuidadoso em manter nosso cortês de uma questão particular. A mãe dela franziu a testa. — Você não está noiva? — Não, não estou. Cat se sentou na beirada da cadeira, a lada que a sua mãe tinha indicado. As asas, com penas, tentaram abraçá-la, mas ela a afastou. — Tem outra coisa que eu gostaria de discutir com vocês. Sua mãe ainda parecia confusa. — Uma coisa que não é o rei? — O rei não ocupa meus pensamentos tanto quanto ocupa os seus, mãe. Sua mãe enrijeceu. E Cat sentiu culpa pela ousadia. Mas o riso do pai aliviou o ambiente. Ele se inclinou para a frente, segurando o copinho de licor com a mão enorme. — Pode falar. — O que você tem em mente? — Bem. Ela afundou as pontas dos dedos no tecido da saia para não se agitar muito. — Vocês sabem que Mary Ann e eu nos inscrevemos com um bolo no concurso de hoje. O bolo de abóbora com especiarias que os juízes estavam provando logo antes. — Sim, nós reparamos. Disse sua mãe apertando os olhos. — Eu sei que o rei gosta dos seus doces, mas quando você vai perceber que não é adequado passar todo o seu tempo na cozinha e entrar no concurso, a filha de um marquês entrando em um concurso no festival do próprio, você não parou para pensar na imagem que isso passaria? — Eu queria ganhar — disse ela. — Queria o dinheiro, que era parte do prêmio. Seu pai ergueu a sobrancelha grossa. — Pra quê? — Se você precisar de dinheiro... — Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu preciso de dinheiro porque eu... Eu quero abrir uma confeitaria. Ela engoliu em seco e falou mais baixo quando percebeu que já estava ficando vermelha. — Mary Ann e eu queremos abrir uma confeitaria. Os pais olharam para ela boquiabertos, os dois sem palavras pela primeira vez. Ela seguiu em frente. — Nós falamos sobre isso há anos. Sei que vocês não acham apropriado. Sei que acham um hobby bobo que vocês nem aprovam. Mas fazer doces é o que eu amo fazer. E sei que nossa confeitaria seria a melhor do reino. Mary Ann vai ser a sócia perfeita. Ela é boa com números e tem ideias maravilhosamente criativas para atrair clientes. Ela chama de marketing. Além do mais, tem uma loja que vai ficar vazia na rua principal em breve. Onde fica a sapataria agora, vocês sabem. É Duduque, mas tenho confiança de que consigo persuadi-lo. — Uma confeitaria! Cugiu sua mãe. E Catherine deu um pulo se perguntando se tudo depois da declaração inicial foi um desperdício de palavras. — Pra que você quer abrir uma confeitaria? Você vai ser rainha, Catherine! Seus ombros se contraíram. O rei não me pediu em casamento e eu não aceitei. A mãe deu uma risadinha e balançou os dedos no ar, apaziguada assim de repente. Sempre entra a irritação e a diversão. — Mas ele vai pedir. Além do mais, você consegue imaginar? Você, cuidando de uma confeitaria? Você viraria um elefante. Mal consegue controlar seu apetite por açúcar agora? Ela esfregou as mãos como se para limpá-las da conversa absurda. — Já chega disso. Vamos para a cama. Está tarde e acho que amanhã vai ser um dia melhor. O peito de Catherine estava apertado, por causa da acusação da mãe, por causa do menosprezo dela, por causa da voz de dúvida em sua cabeça que se perguntava se sua mãe estava certa, mas também de raiva. Ela virou o corpo para olhar para o pai, fixando o olhar nele, como se a mãe não tivesse falado. — Estou pedindo sua ajuda. — Eu nunca peço nada, mas quero isso. Quero desesperadamente. Você nem precisa me dar o dinheiro. Posso usar meu dote com a sua permissão. — O quê? Sua mãe de novo. — Seu dote? De jeito nenhum. Eu nunca... O Marquês levantou a mão e falou com gentileza. — Já chega, Idonia. Para a surpresa de Cat, a mãe fechou a boca. Um toque de esperança surgiu nela, mas não durou quando o olhar do pai ficou pesaroso. — Fico feliz de você nos procurar para falar sobre isso, Catherine, mas tenho que concordar com a sua mãe. A Marquesa limpou a garganta e cruzou os braços sobre o peito com um movimento vigoroso de cabeça. — Mas, pai, damas não devem ser proprietárias de negócios, e a herdeira do recanto da Pedra da Tartaruga tem coisas bem maiores no futuro do que uma vida com as mãos enfiadas em ovos e farinha. — Coisas melhores de acordo com quem? — Não é escolha minha me tornar esposa. Não é escolha minha me tornar rainha. Essas coisas são os sonhos da mamãe, não os meus. — São os meus sonhos também — disse seu pai. E Cat se encolheu com a severidade do tom dele. — São nossos sonhos. — Para você. Você é jovem, querida, e apesar do que pode pensar agora, nós só temos sua felicidade em mente. Nós sabemos o que é melhor. Ela conseguia sentir a ameaça de lágrimas frustradas formigando no nariz, mas assegurou. — Não! Vocês acham que sabem, mas estão errados. É isso que eu quero. É isso que vai me fazer feliz. Sua mãe levantou a mão no ar acompanhada de um som enojado do fundo da garganta. Mas o olhar do pai permaneceu firme. Na verdade, Catrin não conseguia se lembrar de o pai já ter parecido tão determinado. Era desconcertante e o seu lábio tremeu por ser alvo desse olhar. — Você não entende o que está pedindo. Uma vida de trabalho. Longas horas. As lutas eternas que acompanham a proprietária de comércio. — Como você pode saber? Gritou ela, balançando os braços para as paredes cobertas de papel da biblioteca e para as coleções de livros antigos. — Você nasceu no meio disso. Não sabe nada sobre propriedade de comércio, enquanto Mary Ann e eu estamos planejando e pesquisando há anos. Sei exatamente o que eu estou pedindo. Não ligo para herdar seu título. Não ligo para casamento. Nem com o rei, nem com ninguém. É isso que eu quero. E não é justo você achar que conhece meu coração melhor do que eu. A resposta não, Catrin. O pai colocou o copo de licor na mesa. Os nós dos dedos estavam brancos. Não vou lhe dar dinheiro e você não vai tocar no seu dote. A não ser que faça parte do processo de entregar para um marido que a sua mãe e eu tenhamos aprovado. É o fim da nossa discussão. A visão de Cat ficou borrada. Ela se levantou. — Você não vai me dar nem a cortesia de pensar no assunto? Acredito que eu tenha acabado de responder a pergunta. Se você tentar tocar no assunto comigo novamente, vou ser obrigado a despedir Mary Ann do trabalho nessa casa. Ela cambaleou para trás. Mais uma vez, as asas da cadeira tentaram confortá-la e ela as empurrou cegamente. — O quê? — Ela é uma criada, Catrin. Não uma amiga. Não uma sócia. Claramente está botando ideias demais na sua cabeça e não vou tolerar isso. Está claro? Ela olhou para ele, movendo o maxilar, mas sem conseguir formar palavras. — Você está dispensada, Catrin. Com uma fagulha de ressentimento, ela fechou a boca e apertou os punhos na laterais do corpo. — Mary Ann pode ser uma criada, mas eu não sou. Posso sair sozinha, obrigada. Ela deu meia volta e saiu da sala, batendo a porta no caminho. Lágrimas quentes começaram a escorrer dos olhos. Seus pensamentos gritavam. Uma série de argumentos, insultos, xiliques infantis pressionavam o interior do crânio dela. Em pensamento, ela disse para os pais que eles estavam sendo injustos e antiquados. Disse que não era criança e que tomaria suas próprias decisões. Disse que encontraria outro jeito, com ou sem a benção deles. Estava corajosa, indignada e furiosa. Mas furiosa consigo mesma, mais do que tudo. Ela não soube sempre o que eles diriam? Não esperava isso desde o começo? Não foi por isso que evitou a conversa por tanto tempo? Ela não podia fingir que as coisas não tinham ido como ela esperava, por mais que tivesse desejado que fosse diferente. Catherine ficou agradecida de encontrar o quarto vazio. Ainda não estava preparada para conversar com Mary Ann sobre o fracasso. Não conseguia suportar a ideia de destruir os sonhos da amiga, não com os sonhos ainda sendo uma coisa tão nova para ela. Precisava de um momento para se recompor. Talvez até para elaborar um novo plano. Por isso, não podia ser o fim de tudo o que elas desejaram. Seus olhos pousaram no chapéu de macarrão em um canto do guarda-roupa. Uma onda de emoções cresceu dentro dela, todas se unindo em uma só. Ela era a melhor confeiteira de copas e todo mundo que experimentava seus doces sabia. Até Ata ficou esperado a fazer aquele chapéu bizarro depois de um pedacinho. Ata que fazia chapéus mágicos. Ata cujo negócio estava prosperando, que provavelmente tinha vendido mais hoje no festival do que o infeliz senhor lagarta durante todo o ano na lojinha da rua principal. Sentando-se à mesa, Catherine pegou uma folha de papel, tirou a tampa do tinteiro e considerou sua proposta. Capítulo 31 A chapelaria maravilhosa do Ata tinha voltado ao local na clareira da floresta. A pequena carroça nas sombras de árvores amplas e folhosas. Mas quando Jesse levou Catherine lá outra vez, o caminho entre os cruzamentos e a loja estava vazio, abandonado na calada da noite e em um canto isolado do reino. Mas não mais. Catherine passou por mais de dez clientes da loja voltando para os cruzamentos. Aves, mamíferos e répteis, todos com um sorriso no rosto e chapéu elaborado na cabeça. Alguns com criados atrás carregando caixas de chapéus ainda mais coloridas. A popularidade de Ata estava expandindo como um balão de ar quente. A placa de aberta estava pendurada na porta da loja novinha em folha. A janela que o jaguadarte tinha quebrado fora substituída. Catherine entrou sem bater. Duas corujas estavam na frente de um espelho, experimentando chapéus diferentes e piando uma para a outra. Mas fora isso, a loja estava vazia. Parecia a loja da praia, só que a mesa comprida estava de volta, agora coberta de ferramentas e suprimentos para dar forma, infiltrar e ornamentar uma série de adereços de cabeça. Não havia só tesouras e linha, fitas e rendas, mas também pequenos ornamentos estranhos pelos quais Ata estava se tornando conhecido. Fragmentos azuis e verdes de vidro marinho, escamas de peixe, garras, dentes compridos e afiados. Ela não sabia de que criaturas. Conchas variadas, favos de mel ainda crudentos, tufos de dente de leão, galhos de mirtilo e casca branca de uma bétula. Havia uma passagem coberta por uma cortina nos fundos que Catherine tinha certeza de que não estava lá nas duas vezes que entrou na loja. Ela se aproximou e bateu de leve. — Pode pagar pela sua compra para a árvore na frente — respondeu Ata com cansaço. Preparando-se, Catherine puxou a cortina e encontrou um escritório pequeno e abarrotado e Ata com os pés sobre a mesa. — Eu não vim comprar nada — disse ela. Ele levantou o olhar e ouve uma virada rápida e profunda dos lábios dele para baixo. — Lady Pinkerton — disse ele — eu gostaria de poder dizer que é uma surpresa agradável. Catherine passou pela cortina. — Bom dia para você também, Ata. — Ata, eu não sabia que você tinha voltado a não gostar de mim. — O que você quer? Eu estou ocupado. — Quer que eu volte mais tarde? — Eu preferia que não. Um tremor surgiu acima da sobrancelha esquerda dela. — Não sei o que fiz para merecer sua ira dessa vez, mas vim com uma proposta para você, Ata. Ele riu. — Uma proposta? — Ora, ora, que coisinha volúvel. Com quantos homens você pretende se envolver? Seus ombros se contraíram. — Então foi a declaração do rei que virou você contra mim? — Peço desculpas, vossa senhoria — disse ele com desprezo. — Mas você ainda não é rainha e não tenho tempo para fazer suas vontades. Como pode ver, eu estou trabalhando. Ele não parecia estar trabalhando, mas Catherine segurou a acusação. — Eu não estou noiva do rei, independente do que você possa pensar. Ele riu com deboche. — Mesmo se estivesse, não seria da conta de ninguém além de mim e de sua majestade. Você não está em posição de criticar. Não é da conta de ninguém além de você e sua majestade e do pobre infeliz que faria qualquer coisa no mundo para impressionar você. Mas acho que Geste assumiu por vontade própria o papel de brinquedo divertido da corte do rei. Então por que você deveria tratá-lo de forma diferente? — Seu coração tremeu. — Geste estava presente quando o rei pediu para me cortejar. Eu não escondi nada dele, então não vejo por que você deveria se ofender. Agora, se puder ter civilidade por um momento, eu vim falar com você sobre seu negócio. Só preciso de um minuto do seu tempo. — Você não acreditaria nos poucos minutos que tenho sobrando. Ata tirou os pés de cima da mesa. Além do mais, meu negócio é só meu, Lady Pinkerton. Desejo-lhe um bom dia. Ela trincou os dentes tentando sufocar a irritação crescente. — Como eu falei, eu vim com uma oferta para você e acredito que um empresário esperto me ouviria. Os olhos lilases arderam com mais desdém do que Catherine conseguia se lembrar de já ter visto dirigido a ela. — Você poderia estar me oferecendo a própria coroa do rei e eu não ia querer ouvir uma palavra. Pontos vermelhos piscaram na visão dela. — Eu não fiz nada para merecer esse desrespeito. — Você não está jogando pelas regras certas. — Gritou ele, batendo com o punho na mesa com tanta força que Catherine gritou. Ata inspirou fundo e virou o rosto para controlar a raiva, ou talvez constrangido por sua loucura. Aquela odiada característica familiar. Estar começando a aparecer. Catherine engoliu em seco e continuou a falar com mais cautela. — Eu não percebi que estávamos em um jogo, senhor. Ele respirou fundo algumas vezes antes de dizer. — Não, isso não é um jogo. Eu falei com pouca consideração pela realidade da situação. Ele limpou a garganta e ergueu o olhar de novo. Parte da raiva tinha sumido do rosto dele. — Você vai se casar com o rei Lady Pinkerton e desejo toda a felicidade do mundo. Só tenho vergonha de ter sido parte de seu interesse fingido no meu amigo. Tantos sorrisos e flertes e o tempo todo você estava com o olhar grudado em uma coroa. — É uma melhoria e tanto em comparação a um chapéu que te linta. Isso eu tenho que admitir. — Eu não estou... Ela fez uma pausa, afundou as unhas nas palmas das mãos e continuou mais calma. — Eu não fingi nada com o geste, mas, como falei, isso é entre geste, o rei e eu. E não tem nada a ver com você. Ele é meu amigo mais antigo e querido. Ato olhou com raiva para ela, fazendo quieto se sentir uma erva daninha a ser arrancada. — E não desejo vê-lo magoado. O rosto dela estava quente. A auto-repulsa latejando contra a têmpora quando o olhar pousou no chapéu coco no canto da mesa de ata enrolado em fita verde. — O que isso está fazendo aqui? O olhar de ata se deslocou e uma sobrancelha estava erguida quando ele olhou para ela de novo. — Caso você não tenha reparado, eu faço chapéus. Balançando a cabeça, ela esticou a mão para pegar o chapéu, mas ata bateu na mão dela. Ela franziu a testa. — É o chapéu da tartaruga, o que ela estava usando quando ela... quando... durante o festival. — Como você é observadora? Ela ficou olhando para ele, esperando. O chapeleiro olhou de volta. Catherine ergueu o queixo. — Esse chapéu teve alguma coisa a ver com a coisa trágica que aconteceu? — Você vai ter que ser mais específica. — Você sabe precisamente do que eu estou falando. Esse chapéu... — Ata. — Seus chapéus são perigosos? — Perigosos. — Barco. O tom dele foi mordaz, carregado de ridicularização. Mas, um momento depois, ele estava andando em volta da mesa e entrando no salão principal e enxotando as duas corujas. Ao ver a expressão nos olhos dele, elas voaram rapidamente pela porta sem reclamar e Ata virou a placa para o lado que dizia fechada. Ele bateu a porta e voltou para o escritório. Catherine não se mexeu. — Estou certa? Continuou ela. — Seus chapéus, eles mudam as pessoas, não é? — Você não faz ideia do que está dizendo. O movimento descuidado dos dedos enfureceu Catherine ainda mais. — Então me explique. Ele riu. — Ora, ora. Não consigo me lembrar da última vez que recebi tantas ordens. Que rainha ótima você vai ser? — Eu não vou ser rainha. Gritou ela e senti uma pontada de orgulho quando o chapeleiro pulou ao ouvir a voz elevada dela. Cat continuou com a compostura gelada. — O rei não me pediu em casamento, mas se pedir, tenho todas as intenções de recusar. Ele olhou para ela com descrença no rosto. — Eu não acredito nisso. — Acredite no que quiser, mas pare de mudar de assunto. Esses chapéus, a touca de Mariana deixa capaz de sonhos maiores. E Margaret estava diferente quando usou a rosa e agora a tartaruga, a querida tartaruga. — A tartaruga fingida, você quer dizer. Chame-a do que ela é. — Ela era uma tartaruga de verdade antes de colocar aquilo. — Ela indicou o chapéu coco. — Como você pode ser tão insensível se foi coisa sua? O chapéu não teve nada a ver com a transformação dela. Só está comigo porque ela me procurou hoje de manhã pedindo a minha ajuda. Eu tentei ajudar, mas não estava ao meu alcance. Ela se tornou uma criatura lamentável, mas ainda não está desesperado bastante. — Você ia dar um chapéu diferente para mudá-la de volta? Ele balançou o braço no ar. — Você não entendeu nada, mas não é da sua conta. — Mas seus chapéus mudam as pessoas. Eu vi com meus próprios olhos. Eu senti. Eles são perigosos, Ata. Você tem que parar. Seus olhares entraram em batalha. Um silêncio violento pontuado pelos batimentos de Cat. Ata afastou o olhar primeiro. Voltando até a cadeira, ele se sentou e cruzou as mãos sobre a barriga. — Meus chapéus não são perigosos e não vou tolerar você espalhar boatos prejudiciais assim. Ele apertou os lábios. Mas são especiais. São únicos em comparação a qualquer outro chapéu no grande reino de copas. E, como falei antes, eu venho de uma linhagem longa de ótimos chapeleiros. Eu não estou interessada em enrolação. Você fez uma pergunta e eu estou respondendo. Eu queria que você fizesse isso com menos palavras. Ele deu um sorrisinho. — Sim, tudo bem. Eles mudam as pessoas. Eles as melhoram. Mas isso não quer dizer que esse chapéu foi o culpado pela tartaruga fingida. — Satisfeita? — Nem um pouco. Como você faz? — Eu não faço nada. Só faço minhas criações a partir de... — Materiais únicos. — Únicos de que forma? Ele a observou por um tempo e ela começou a duvidar se ele responderia a pergunta. Até que o chapeleiro disse. — Os materiais com os quais meus chapéus são elaborados vêm das terras das rainhas vermelha e branca. Um tremor desceu pela coluna dela. — Claro, você é de xadrez como geste corvo. Ele apertou os olhos. — Ele contou isso para você? — Contou. — Por que confia em mim? A voz de Cat estava ousada e ela conseguiu ver o sinal de irritação nas feições de ata. Ele contraiu o maxilar, mas pareceu tomar a decisão consciente de não ficar irritado. Ele se encostou e tirou uns fios soltos do colete. — Tenho certeza de que ele teve motivos para contar isso para você, mas eu sou originalmente de copas. Cresci na chapelaria do meu pai antes do fim trágico dele me encorajar a buscar meu destino em outro lugar, para que um destino similar não me encontrasse. Encontrei-o em xadrez. — Mas como? Como você o encontrou? Ele deu de ombros. Um labirinto, um espelho, um poço, uma abundância de desespero. Não é tão relevante. O importante é que a minha jornada me ensinou como evitar a loucura que assombrou meus ancestrais e também como me tornar o maior chapeleiro que já viveu. Dos dois lados do espelho. Ele examinou as unhas. Eu conheci Geste lá e ele me apresentou para o rei branco e para Raiga. Eu era um pobre e solitário, mas o rei me concedeu título de peão e foi determinado que Raiga e eu nos tornássemos seus mensageiros reais, contornando as margens dos campos de batalha para entregar correspondências entre os reinos vermelho e branco. Em nossas viagens, eu recolhi materiais para serem transformados em chapéus para a rainha na minha volta. Reuni pedrinhas, flores e ossos e comecei a desenvolver minha reputação. Não só como peão e mensageiro, mas como o chapeleiro. O melhor dos chapeleiros. Não estou entendendo, disse Geste. Você foi para lá para fugir do destino do seu pai para não ficar maluco. Por que se tornar chapeleiro de novo? Ele levantou um dedo. Esse é o truque, sabe? O tempo funciona diferente em xadrez. Ele pegou o relógio de bolsa e deixou pendurado como um pêndulo sobre a mesa. Às vezes se move para frente e outras para trás. Às vezes vai rápido ou devagar ou para completamente. Mas enquanto eu me mantiver em movimento, enquanto estiver indo sempre na direção oposta do tempo, ele não consegue me encontrar e eu posso nunca encontrar meu destino. A voz dele assumiu uma cadência estranha, quase harmonizando com o tic-tac do relógio. E Cat se perguntou de novo se ele estava mesmo maluco apesar do que disse. Ela afastou esses pensamentos, determinada a ouvir a história até o fim. Mas agora você voltou para a Copas. Voltei. Ele fechou a mão em volta do relógio e o colocou no bolso. Jeste e o corvo precisavam de um guia para ajudá-los a atravessar o espelho. E o rei e a rainha precisavam de um mensageiro para fazer relatório sobre a... Ele hesitou. Missão, ofereceu Cat. Jeste me disse que eles estão em missão para impedir uma guerra. O rosto dele ficou brevemente azedo de novo. Ele contou que missão é essa? Ela queria muito poder dizer que sim, mas ele não contou. Ela balançou a cabeça de novo. Graças a Deus por isso. Murmurou ele e suspirou. Eu era o único que sabia o caminho, então Raiga e eu viemos junto. Eu não esperava a feliz descoberta de que me aguardava no lar da minha infância. Nesse lado do espelho, todos aqueles bibelões não eram mais apenas pedrinhas e ossos. Eles não fazem chapéus comuns. São perigosos. São maravilhosos. Um chapéu não completa mais um só traje. Completa você. Estou oferecendo um grande serviço ao povo de copas e vou entrar para a história como o maior chapeleiro que esse reino já conheceu. E posso voltar para a xadrez quando eu quiser. Não vou precisar perder minha sanidade por isso. Mas o que eles fazem? Qualquer coisa? Tudo? Eles podem dar um pouco de coragem, de força, um pouco de charme, de interesse, de inteligência. Ou podem transformar você em ingrediente de sopa? Gritou ela. Você sabe que seus chapéus mudam as pessoas, então como pode ter tanta certeza de que esse chapéu não mudou a tartaruga? Ele massageou a têmpora. Minha reputação é a base na qual esse negócio foi construído. Eu não faria nada para prejudicar isso. Ele passou os dedos pelas fitas e botões e penas espalhados na mesa. Nós não podemos todos ter a sorte de receber a proposta da mão do rei, afinal. Ela ignorou a alfinetada e observou os acessórios na mesa. Os chapéus eram peculiares, excêntricos e lindos, de seu jeito único e estranho. E agora ela sabia que eram mais maravilhosos do que a placa lá fora declarava. Até seria aclamado como um grande chapeleiro e também como um artista, mas só se sua reputação permanecesse intacta. Não era diferente do que ela queria obter com a confeitaria. Embora não desse importância a ficar rica, ela queria ganhar a vida com seu ofício. Queria que as pessoas a apreciassem não pelo rostinho bonito ou o título de família, mas pelo que era capaz de fazer com as suas duas mãos. Peço desculpas se o ofendi, Atta. Disse ela antes que pudesse mudar de ideia. Eu não vim discutir com você. Vim fazer um acordo. Ah, sim, sua proposta. Catherine engoliu em seco, enfiou a mão na bolsa e tirou a proposta que ela e Mary Ann passaram a noite escrevendo e revisando. Pode ter minha palavra que eu não vou contar para ninguém sobre xadrez e nem sobre as propriedades questionáveis dos seus chapéus, com duas condições. Ele massageou o alto do nariz, mas não a fez parar. 1. Você precisa ter certeza de que seus chapéus são seguros para serem usados e parar de vender imediatamente e se encontrar evidência do contrário. Um negócio com mercadoria defeituosa não prospera. Não preciso de sua rabugice para me dizer isso. Certo. Mas você talvez ache meu segundo pedido um pouco menos convencional. Ela deu um passo mais para perto. Eu quero que você me dê um empréstimo. Ele hesitou. Um empréstimo? De quê? Dinheiro? Sim. De empresário para empresária. Vou abrir um negócio meu, mas preciso de um investidor. Ele deu uma gargalhada enorme e estrondosa. Mal posso esperar para ouvir mais. Ela colocou a carta dobrada na mesa de ata, apertando na madeira com as pontas dos dedos. Nessa carta você vai encontrar minha proposta para a doces e tortas, a confeitaria mais maravilhosa de toda copas. Ele gruniu. Que pitoresco. Você provou o que eu sou capaz de fazer. Sejam quais forem seus sentimentos pessoais por mim, peço que você considere isso como empresário. Pessoas vão vir de todos os lados para experimentar os mais saborosos bolos, as mais doces tortas, os pães mais macios que já comeram. Ele olhou para ela por um tempo, a expressão inescrutável, finalmente disse. Você quer abrir uma confeitaria? Correto. E quer minha ajuda? Quero um empréstimo. Está tudo explicado aqui. Pagamentos, juros, tudo. Ela se sentiu inteligente ao falar e ficou feliz de ter cedido e pedido ajuda a Mary Ann para rascunhar a proposta. Ouviu outro silêncio bem longo antes dele dizer. Me diga, Lady Pinkerton, uma rainha tem tempo de cuidar de uma confeitaria? Ela se irritou e respondeu, elaborando com cautela. Eu não sou rainha. Não? Disse ele. Ainda não. O tremor na sobrancelha dela piorou. Apertando a carta com o dedo, ele a puxou para perto, mas não a abriu. Admito sua coragem mais do que gostaria de admitir. Você me lembra um pouco de mim. Ela ficou tensa. Mas não acredito que não seria uma decisão profissional sábia, pois não acredito que você vai ser bem-sucedida nessa empreitada. Foi como levar um tapa tão forte e sem justificativa que foi a rejeição. Como você pode dizer isso? Os macarrons foram impressionantes, mas na sua pressa em me culpar pelo incidente infeliz no festival, você deixou passar a outra possibilidade. Uma prova potencialmente incriminadora que os outros não vão deixar passar tão fácil. Eu me pergunto se você insiste tanto em achar defeito em mim porque você tem uma coisa para esconder. Eu não sei do que você está falando. A tartaruga. Aquela coisinha pobre e querida tinha, momentos antes da transformação, comido uma fatia inteira do seu bolo. Ela ficou paralisada. Até considerar que podia ter sido o chapéu, esse era o seu medo, embora ela tivesse esperança de que mais ninguém fosse fazer a conexão. Ela odiava pensar que ele podia estar certo. Culpar os chapéus dele significaria que ela podia parar de questionar se ela própria estava envolvida. Porque era só um bolo. Só um bolo de abóbora com especiarias. Dos cinco juízes, continuou Ata, ele foi o único a experimentar sua sobremesa. Naturalmente, as pessoas estão começando a questionar se não foi o seu bolo que resultou na mudança infeliz. O coração dela disparou. Eu já fiz dezenas, centenas de bolos e nunca uma coisa assim aconteceu. Mas só é preciso um. Ele pegou a carta de Cat e começou a picá-la em tiras, sem nem se dar ao trabalho de quebrar o selo de cera. O maxilar dela estava doendo de tanto apertá-lo enquanto olhava horas de planejamento cuidadoso serem destruídas. Além do mais, disse Ata, jogando os papéis picados nela, os pedacinhos rodopiaram, tremeram e grudaram no tecido do vestido. Tenha uma regra pessoal de não entrar em negócios com criaturas covardes. Cobras, enguias e escorregadias. E a pior de todas, mulheres volúveis. Pode bancar a tímida o quanto quiser, Lady Pinkerton. Agarre-se à crença em sua inocência. Você sabe tão bem quanto eu que vai partir pelo menos um coração antes disso tudo acabar. E não quero ter mais nada a ver com você. Capítulo 32 Catherine entrou pela porta dos fundos, tremendo de fúria e pelo insulto. Na cozinha quase se chocou com Abigail carregando uma bandeja de sanduíches de pepino ao correr para a escada. A criada afegou. Lady Catherine! Ah, graças aos céus! Mary Ann foi chamada para o andar de cima e é melhor você subir também, antes que a Marquesa tenha um troço. Chá? Cedo, sim. Abigail inclinou a cabeça pedindo silenciosamente que Catherine fosse rápido. Lembrando-se da ameaça dos pais de demitir Mary Ann, Catherine pendurou o chale e subiu a escada dois degraus de cada vez. Normalmente, seu pai tomava chá na biblioteca, mas quando pisou no patamar, ela ouviu vozes vindas da sala da frente, que só era usada para receber convidados. A ideia de receber alguém fez seus ossos tremerem. Ela pensou em ir para o quarto e fingir que não estava em casa, mas antes que pudesse tomar uma decisão, sua mãe colocou a cabeça na porta. Seu rosto estava distorcido em um sorriso maluco. Catherine, aí está você! Achei que tivesse ouvido você chegar, minha doce garota! Doce garota? Um novo medo passou pelos ombros de Catherine. Eu não achei que estivéssemos esperando convidados. Não estou vestida de forma adequada para... Adiantando-se, sua mãe ajeitou o cabelo de Catherine e arrumou a gola do vestido. Depois a empurrou para a sala. Não seja tola, querida! Não devemos deixar nossos convidados esperando. Mas... Aqui está ela, vossa majestade! Gritou sua mãe, empurrando Catherine pela porta. Eu a encontrei parada no corredor, essa coisinha canhada! O rei e o marquês pularam e ficaram de pé. Mais uma vez, o rei tinha levado junto o agitado coelho branco, seus guardas e Geste. Mais uma vez, Geste estava perto da janela mais distante, a roupa preta e o chapéu delineados pela luz da tarde. Ele estava em posição respeitosa, as mãos unidas nas costas, mas dessa vez estava olhando para a parede, não para ela. Do outro lado da sala, Marianne parou de servir o chá por tempo suficiente de lançar um olhar curioso para Catherine. Cat não conseguiu sustentá-lo, com vergonha demais do fracasso recente com Ata. O rei bateu palmas, um aplauso único para a entrada oportuna de Catherine. Aqui está ela, aqui está ela, disse ele. E aqui estou eu, surpresa. Cat forçou um sorriso trêmulo. Bom dia, vossa majestade. A que devemos essa honra? Ah, minha amada, disse o rei, sorrindo ao dizer a palavra e ignorando a careta de Cat. Vai haver um espetáculo extraordinário no Teatro Lobby essa noite. Uma produção especial de Rei Ria, apresentada em minha homenagem. Eu estava pensando... Ele limpou a garganta. Eu gostaria, com a permissão do marquês, que você aceitasse me acompanhar, meu... meu docinho. As mãos dele se entrelaçaram e sua timidez seria fofa se Cat não estivesse tão afrontada. Ora, parece esplêndido, vossa majestade, disse a marquesa. Não parece esplêndido, Catherine? O olhar dela se desviou para a geste um tanto contra a sua vontade, mas sua expressão estava tão vazia quanto um lago intocado. Fico honrada, vossa majestade, mas eu precisaria de um acompanhante para uma saída, sim, e não sei se podemos abrir mão. Leve, Mary Anne, disse sua mãe. Mary Anne parou enquanto servia uma colher de açúcar em uma xícara. Mary Anne, pare de ficar fazendo isso e vá trocar de roupa. Vapte vupte! Sua mãe pontuou as palavras com os talos dos dedos, e com um olhar surpreso para Catherine, a criada saiu correndo do aposento e a marquesa assumiu a tarefa do chá. Você também, Catherine. Vá ficar apresentável. O Teatro Lobo é muito elegante, pelo que me lembro, apesar de haver anos que o Sr. Pinkerton me levou lá. Não é mesmo, Sr. Pinkerton? O marquesa sorriu para ela, os olhos sonhadores. Ah, sim, meu amor, eu me lembro bem. Você estava deslumbrante naquela noite, e acredito que passei mais tempo olhando para você do que para a peça. A quimera domada, não foi? A marquesa deu uma risadinha. Mas, mãe, disse Catherine, e o jaguadarte não pode ser seguro. O prazer de sua mãe virou uma testa franzida. Não seja boba, criança. Você vai estar com o rei cercada de guardas. Nem o mal vai acontecer a você. Mas eu acabei de chegar em casa e não. Catherine, sua majestade requisitou sua presença em um espetáculo extraordinário. Nós não vamos decepcioná-lo, vamos? Com isso, Cat sabia que ela estava perguntando se Catherine ousaria decepcioná-la. Ela deu um leve balanço de cabeça. Como eu pensei? Agora corre vista algo adequado. Seu sorriso brilhante voltou quando ela se virou para o rei novamente. Vossa majestade disse que toma chá com leite, não foi? Mordendo o lábio, Catherine se virou para a porta. Ousou dar uma última olhada em geste, mas a única mudança foi um leve franzido entre as sobrancelhas. Como se sentisse a atenção dela nele, ele suspirou lentamente, mas o foco permaneceu na parede mais distante. Quando subiu para trocar de roupa, Cat se perguntou qual deles queria menos estar ali. O trajeto da carruagem foi ainda mais constrangedor, com Catherine e Marianne ocupando dois lugares na calache do rei. O coelho branco foi obrigado a se sentar do lado de fora com o cocheiro e parecia tão desolado por isso que Cat quase sugeriu trocar de lugar com ele. No final, desejou ter feito isso, pois acabou espremida em um pequeno ambiente de frente para o rei e geste no outro banco. Por sorte, o rei pareceu alheio ao desconforto ao redor. Fez um monólogo jovial sobre os jardins do palácio e o quanto queria uma casa na árvore quando algumas ficassem grandes o suficiente para aguentar. Os olhos de geste permaneceram grudados na janela, apesar de a cortina estar fechada. Cat se viu se inclinando na direção de Marianne cada vez que o rei dizia alguma coisa particularmente irritante. E Marianne começou a fazer o mesmo, oferecendo a empatia silenciosa que podia. Em pouco tempo, os ombros estavam tão apertados um contra o outro que os dedos de Cat começaram a formigar. Ela ficou agradecida quando eles chegaram ao teatro, uma maravilha arquitetônica com assentos que contornavam quase todo o palco, imitando o formato de uma orelha humana. Com a chegada do rei, um grupo de cortesãos de ouro se curvou até ficarem deitados de bruços formando um tapete que levava até a entrada do teatro, que era entalhada para parecer duas orelhas de coelho erguidas. O cocheiro, de olhos saltados, ajudou Cat e Marianne a descerem da carruagem. Pegando um cetro no assento do motorista, Jeste levou o grupo em frente, segurando o cetro alto. Antes dele entrar no teatro, o grande corvo desceu do céu e pousou no topo do cetro como se fosse um pulheiro. Jeste não diminuiu a velocidade, mas o corvo virou a cabeça para olhar para Cat com os olhos pretos sem expressão. Ele elevou o bico ao ouvido de Jeste e disse alguma coisa que Cat não conseguiu ouvir. Jeste balançou a cabeça intensamente em resposta. Catherine percebeu que estava olhando fixamente para ele. Quase não tinha parado de olhá-lo desde que saíram do recanto da Pedra da Tartaruga. Se Jeste olhou para ela uma vez que fosse, ela não percebeu. O rei, sempre distraído, ofereceu o cotovelo e Cat aceitou sufocando sua decepção. Marianne foi logo atrás pedindo desculpas aos cortesãos quando pisou neles. O saguão estava cheio de convidados, esperando para tomar seus lugares. Jeste e o corvo já tinham desaparecido na multidão quando Catherine e o rei entraram e foram recebidos por reverências e mesuras e tantos parabéns que era como se eles já estivessem noivos. Catherine se esforçou para oferecer olhares perplexos em resposta, mas ficou logo claro que ela estava perdendo a batalha. Depois da declaração do rei no festival, toda copas acreditava que eles estavam noivos e parecia haver pouco o que Catherine pudesse fazer para dissuadir esses boatos ali, no teatro, de braços dados com o rei. Da noite para o dia, sua vida tinha virado um redemoinho que a sugava para baixo da superfície. Eles cumprimentaram Margaret Mirley, que pareceu arrogante e nada impressionado de Catherine ser agora a favorita do rei, e o duque, que tentou esconder a inveja do sucesso romântico. Cat percebeu que estava tão absorta nas questões do próprio coração que acabou falhando com o duque. Ele tinha pedido a ajuda dela para ganhar os afetos de Margaret, mas ela só conseguia pensar em sacudir os dois e mandar que superassem o orgulho e o constrangimento antes que fosse tarde demais. Uma mão segurou o pulso de Cat de repente, afastando-a do rei. Ela girou e ficou surpresa de se ver olhando para o rosto magrelo de Lady Peter, que a segurava com mais força do que Cat achava que era capaz. Tem mais? Perguntou Lady Peter antes que Cat pudesse dizer um cumprimento. Ela estava sussurrando, mas foi quase tão alto quanto um grito no espaço lotado. Cat baixou a cabeça para mais perto sem saber se tinha ouvido direito. Mas? Lady Peter assentiu os olhos vermelhos. Ela lançou um olhar ao redor antes de puxar Cat para mais perto. Os rostos estavam a centímetros um do outro agora, e Cat viu o tom amarelado dos dentes da dama, os ossos das maçãs do rosto. Havia uma camada de suor no lábio superior. Me diga, disse Lady Peter suplicante, por favor me diga que tem mais. Eu faço qualquer coisa, pago qualquer valor. A voz dela faleou. Quer dizer, não tenho muito dinheiro, mas posso pagar em terras e em favores, ou... Lady Peter, por favor, eu não sei do que você está falando. A voz dela ficou ainda mais baixa. Do bolo? Catherine ficou o boquiaberto. Perdão? A boca de Lady Peter se curvou para baixo de irritação e ela remexeu no bolso do vestido. Cat percebeu que era o mesmo vestido preto de musselina que ela usou no baile preto e branco do rei. E embora fosse praticamente um trapo em comparação aos vestidos que as outras damas usavam, ela se perguntou se não era o melhor que Lady Peter tinha. O pensamento a atingiu com uma pontada de pena e ela se questionou se seria muita grosseria lhe dar um dos seus vestidos. Ela tinha muitos, mas teria que ser muito ajustado para caber nela e Sir Peter não parecia gostar de caridade. Seus pensamentos foram interrompidos quando Lady Peter tirou a mão do bolso, revelando um guardanapo de linho manchado. Ela puxou as pontas e no centro do guardanapo havia os restos de uma fatia de bolo de abóbora com especiarias, tão amassado que o bolo e a cobertura tinham se misturado em uma bolota quase irreconhecível. Algumas migalhas começaram a cair pela beirada do guardanapo e Lady Peter ofegou e se inclinou para pegá-los com a boca. O corpo todo estava tremendo quando ela olhou para Cat de novo, dobrou o guardanapo sobre o bolo e guardou no bolso. Peguei tudo o que não foi comido depois do festival, mas só sobrou essa fatia. Por favor, você deve ter mais. Me diga que tem mais. Cat começou a balançar a cabeça. Não, eu... Me desculpe, eu só fiz um bolo. Ela não viu sentido em mencionar o bolo teste que tinha feito. Andurou muito perto dela e de Mary Ann. A expressão de Lady Peter mudou. Não ficou decepcionada, mas com um tipo desesperado de dor. Ela esticou as mãos para os punhos de Cat de novo e apertou os dois dessa vez. Mas onde você conseguiu a abóbora? Cat abriu os lábios e hesitou. Ela não podia admitir o roubo para a esposa do sujeito. Por favor, ganhou Lady Peter. Cat ofegou quando o aperto ficou mais forte. Ela ia acabar deixando hematomas. Vou morrer sem isso, por favor. Morrer? Ela estava morrendo? Parecia mesmo bem doente. Cat gaguejou. Foi da plantação do seu... Do seu marido. Me desculpe, eu não devia ter pegado. Mas parecia abandonada e... Mentirosa. Ai! Cat puxou as mãos e olhou para baixo atordoada. Viu que as unhas de Lady Peter deixaram arranhões sangrando nos braços dela. Ela cambaleou para trás, a solidariedade anterior eclipsada por um choque. Ele destruiu todas, disse Lady Peter. O rosto estava abalado e pálido como papel. Queimou todas! Não entende como eu preciso! Preciso! Uma sombra surgiu sobre elas e Cat ficou quase aliviada de ver Sir Peter. Ele segurou o braço da esposa e olhou dela para Cat com a cara feia terrível. O que está acontecendo? Nada, disse Lady Peter rapidamente, voltando a ser a garota trêmula e dócil que Cat se lembrava do baile. Só estou tentando fazer amizades, como você falou. Não perca seu tempo com Lady Pinkerton. Ela nos acha inferiores a ela. Disse ele o que Cat achou injusto, apesar de ter visto pouco a admirar neles. A peça vai começar. Lady Peter não discutiu quando ele a levou, mas seu olhar se encontrou novamente com o de Cat, suplicante. Suplicante! Assim que eles se afastaram, Catherine respirou fundo, esfregou os pulsos, feliz de os ferimentos não serem fundos e já terem parado de sangrar, apesar de arderem muito. Ela observou a multidão, atordoada por um momento e incapaz de lembrar onde estava e por que estava ali. Viu o rei tendo uma conversa com a condessa viúva de Wontotry? O rei em cima de um degrau para poder ficar à altura da condessa, mesmo com as costas curvadas dela. Cat demorou um tempo para lembrar que tinha ido com o rei. Ele era seu pretendente. Muitos acreditavam que era seu noivo. Só então ela percebeu que no atordoamento estava procurando geste. Com o estômago despencando, ela abriu caminho pelo saguão cada vez mais vazio. O rei abriu um sorriso quando a viu e se despediu da condessa antes de puxar Cat pela escada. Ela o seguiu com medo crescente por um corredor exuberante decorado artisticamente com moldes de gessos de vários aparatos de audição, desde pequenas orelhinhas de rato a enormes orelhas de elefante. Arandelas em formatos de tochas iluminavam as esculturas. O rei tinha um camarote particular no primeiro andar, o tipo que sacrificava uma vista boa do palco em troca de ser visto pelo resto das pessoas do teatro. O coelho branco estava segurando a cortina de veludo. Seu coração pulou quando ela viu que geste estava lá, esperando-os, uma sombra silenciosa na murada. O corvo ainda estava empoleirado no cetro, limpando as penas. Mas como geste nem olhou quando eles entraram, o coração dela despencou novamente. Aqui estamos, aqui estamos, disse o rei, levando Catherine para a fileira da frente. Ela ouviu geste inspirar fundo quando foi espremida por ele, o corpo recuando para não tocar nela, e precisou fechar bem as mãos de propósito para não roçar na mão dele sem querer. Ela e o rei se sentaram na fileira da frente, enquanto Mary Ann ocupou uma cadeira atrás deles. Geste e o coelho ficaram em pé na porta. Cat grudou o olhar no palco e na cortina fechada, ansiosa para a peça começar para ela poder fechar os olhos e se imaginar em outro lugar. — Dá para enxergar direito, Lady Pinkerton? — Perfeitamente, disse ela, resistindo à vontade de perguntar se ele precisava de uma almofada para ficar mais alto. — Quer alguma coisa? Uma taça de vinho? Queijo? — Estou bem, obrigada, Vossa Majestade. — Está calor demais? — Aqui, coelho, pegue o chale de Lady Pinkerton. — Não, obrigada, Vossa Majestade. O rei hesitou o rosto ansioso para agradar e acabou sossegando. Depois de um momento, ele se inclinou para a frente, tão distante da murada que Cat teve uma vontade estranha de empurrá-lo, embora o pensamento a tenha feito se sentir péssima. Aquele homem, ela lembrou a si mesma, não tinha culpa de nada do que tinha acontecido. Ela queria que ele não tivesse feito algumas suposições e nem feito aquele anúncio vergonhoso no festival. Mas foi ela quem aceitou o cortejo. Era ela que não devia ter deixado que aquilo fosse em frente por tanto tempo. Não se pretendia recusá-lo. Ela tinha que dizer não para ele. Tinha que agir. Mas pensar nisso dava dor de cabeça. O rei se virou para o coelho. — Quanto tempo falta para a peça começar? Uma agitação atrás de Catherine foi seguida do tic-tac-ear de um relógio de bolso. Ela se perguntou se foi o que Jeste deu para ele no baile, mas não se virou para olhar. — Cinco minutos, Vossa Majestade, respondeu o Sr. Coelho. O rei se virou e balançou os pés. — Jeste, Lady Pinkerton e eu estamos entediados. Você pode nos distrair? Cat levantou a cabeça. — Não é necessário. Eu não estou entediada, na verdade. Jeste olhou para ela finalmente. Ela tentou sorrir, imaginando se eles eram cúmplices na compreensão da situação. Mas ele se encolheu e deu as costas. Encolhendo-se, Cat olhou para baixo. — Eu gosto de observar as pessoas. Ora, aquela é a Sra. Codorna. Eu soube que ela estava com um ninho cheio de ovos alguns meses atrás. Mas parece que todos foram chocados. Que família linda eles são. O rei acompanhou o gesto dela. — São mesmo. Ele juntou as mãos embaixo do queixo. — Eu adoro quando eles são pequenininhos, você não? — Os anjinhos fofos com biquinhos pequeninos e corpinhos gordinhos. Ele suspirou e Catrin teve que concordar que as codornas bebês eram adoráveis. Ela contou doze, ocupando uma fileira inteira. — Quantos você quer? Perguntou o rei, apoiando os cotovelos na murada e o queixo na palma das mãos. Ela olhou para ele de lado. — Ovos ou codornas? — Filhos? O rosto dele estava vermelho, mas os olhos estavam sonhadores quando ele olhou para Catrin pelos cílios. — Eu quero uns dez um dia. Um rubor subiu pelo pescoço dela e se espalhou pelas bochechas. Um ruído engasgado, impossível de ignorar, vindo de gesto, foi como outra faca enfiada na barriga dela. — Eu... Eu acho... Eu... Acho que nunca pensei num assunto. Disse ela, engolindo-lhe seco em seguida. Ela achava que seria bom ter uma família um dia, mas não com ele. Copas dos céus, não com ele. Gest bateu o cetro com tanta força no chão que Cat o sentiu vibrando pelos sapatos. O corvo grasniu e bateu as asas por um momento antes de se acomodar novamente. Catrin e o rei se viraram. — Eu gostaria de vinho, disse gesto, olhando para o rei como se desafiasse seu soberano a negar um pedido assim. Posso trazer algo para o casal feliz? O coração de Cat saltitou. — Você vai embora? O resto da pergunta murchou no ar. Ele ia deixá-la sozinha? Com ele? Ela ficou surpresa com o quanto ficou magoada. Afinal, gesto tinha dito que não competiria com o rei pelo amor dela, que ficaria de fora até ela tomar uma decisão. Cada momento passado na presença do outro a fazia se sentir uma covarde, mas isso não mudava o fato de que ela não queria que gesto saísse. Covarde, covarde, covarde. O rei começou a quicar na cadeira. — Ahá! Está vendo, gesto? Ela quer um pouco de entretenimento. — Ah, não! Não foi isso que eu quis dizer, céus! Está quente aqui, não está? Parte da tensão nos ombros de geste desapareceu. — Me permita! Disse ele, dando um passo e a ajudando a tirar o chale antes que ela conseguisse respirar. As pontas enluvadas dos dedos estavam macias em seus ombros. Ela tremeu. — Claro que fico feliz em oferecer entretenimento se a dama desejar. Disse geste, pendurando o chale dela em um gancho no fundo do camarote. — Talvez eu deva oferecer descrições poéticas da pele de cobertura de creme de manteiga da dama? Elogios infinitos ao cabelo que parece chocolate derretido? Em vez de constrangido por geste citar sua correspondência pessoal, o rei balançou os calcanhares com alegria. — Isso foi de uma das cartas que mandei para você, lembra? Geste só precisou me ajudar um pouquinho com essa. Ele ajeitou a coroa na cabeça. — Fiquei morrendo de fome depois que escrevi. Uma boa leitura estimula o apetite. Geste não estava mais tentando disfarçar o tom irônico, mas não parecia haver risco de o rei perceber o deboche. Catherine apertou o braço no assento, o corpo ainda virado para olhar para geste. Marianne ficou olhando do canto, fingindo estar invisível. — Para ser sincera, não foi minha favorita dentre as cartas enviadas, afinal sou uma dama, não uma sobremesa. As bochechas de geste tremeram. Cat não se deu ao trabalho nem de olhar para o rei. — Na verdade, prosseguiu ela, poesia e presentes podem ter seu lugar, mas gosto mais dos atos de cortejo que contêm um elemento de bobeira e um indicativo de impossibilidades. Um silêncio se espalhou pelo camarote. Geste apertou os lábios. Ficou olhando para ela e apertou o cetro. Seus olhos se encheram de um desespero silencioso. Ela tinha falado demais e mesmo que não tivesse dito nada, a verdade de suas emoções devia estar na cara dela. — Minha amada? — sussurrou o rei. Ela fez uma careta e se preparou para o que devia ser o final daquela noite, daquele romance inexistente. Ela usou o olhar para ele, pronta para aceitar a decisão dele de cancelar o cortejo, mas não viu um ânimo destruído, nem irritação, nem confusão. Só viu alegria nos olhos do rei. Ele segurou a mão dela, ela deu um pulo e ficou com as costas enrijecidas. — Eu sinto mesmo — disse ele e parecia capaz de chorar. A mão dela estava inerte como um peixe morto, mas ele a segurava como se fosse uma pedra preciosa. — É... vossa majestade? Atrás dele, Geste tirou o chapéu de bobo. Os guizos tilintaram. — Percebo que ainda não dei os parabéns pelo noivado — disse ele, fazendo uma reverência. — Vocês parecem um par perfeito e desejo aos dois a alegria de um coração satisfeito. Catherine tentou balançar a cabeça, as emoções em frangalhos. A luz dos candelabros ficou mais fraca e Geste recolocou o chapéu na cabeça. — Apreciem a peça, vossa majestade — Lady Pinkerton. Ele se virou para as fileiras de trás. — Senhorita Mary Anne. Cat apertou os braços da cadeira e tentou passar para ele o quanto queria que ele ficasse, o quanto daria qualquer coisa para estar ao lado dele, não do do rei. Geste afastou o olhar e saiu do camarote, o corvo ainda pousado no cetro. Infeliz, ela se virou para olhar o palco. Sua mão estava fria, mas a do rei quente e suada. Ele não a soltou. Ela conseguia ver vislumbres da expressão satisfeita dele com o canto do olho. A cortina começou a subir, uma orquestra tocou e o primeiro ato se iniciou no palco. A plateia aplaudiu o rei mais do que todo mundo. Capítulo 33 Catherine estava exausta, na cabeça, nos membros, até nos dedos dos pés espremidos em suas melhores botas. Sua cabeça estava cheia de fantasias de ir para casa, entrar embaixo das cobertas e só sair depois do sono mais longo de sua vida. O desejo era tão poderoso que ela queria chorar de verdade. Deu para perceber que a apresentação foi excelente, a julgar pelos ofegos e aplausos frequentes da plateia. Mas mal conseguiu manter os olhos ardendo abertos o bastante para apreciar a peça. E a história já estava confusa em sua cabeça na segunda cena. Só quando um bobo da corte apareceu no palco foi que ela se obrigou a prestar atenção. Mas não era geste. Só um ator, usando a roupa preta familiar, fazendo estrelas no palco e contando piadas ruins que fizeram a plateia rir histericamente. Ele tirou sarro do rei, espiou embaixo da saia de atrizes passando, balançou o chapéu até te lentar dos guizos ser a única coisa que Cat conseguiu ouvir em pensamento. Quando a plateia começou a rir novamente, Cat se levantou. Preciso ir ao toalete. O rei nem prestou atenção quando ela saiu, absorto demais com um bobo da corte falso. Mas Mary Ann começou a se levantar para ir com ela. Cat fez sinal para ela ficar. Eu estou bem, volto logo. A escada até o saguão ecoou com os passos quando ela desceu rapidamente, segurando o corrimão para não tropeçar na saia. Só quando seus pés tocaram no degrau final e ela deu a volta ainda com a mão no corrimão, foi que ouviu a voz rimombante de geste, seguida do tom agudo e arrogante de Margaret Mirley. Catherine recuou e se escondeu atrás de um pilar. Tão teimoso quanto pode ser, disse Margaret. Uma boa descrição, concordou o geste, embora parecesse cansado. Mas a teimosia nem sempre é defeito, particularmente nas questões do amor. Margaret riu com deboche. Amor? De fato amor, ou é o que parece da minha perspectiva? Você devia ver como os olhos dele a acompanham por um aposento. Pode ser pequenos e brilhantes, mas transbordam sentimento. Geste limpou a garganta. A moral disso, claro, é que a beleza está nos olhos de quem vê. Eu nunca ouvi essa moral e, como tenho certeza de que você sabe, tenho amplo conhecimento nas questões de moral. Acho que li num livro. Bem, houve uma longa hesitação. É um tipo decente de moral, eu acho. Tinha outra coisa, alguma coisa sobre não pôr mesa. Temo que não tão adequada. Ele é casca grossa e cabeça dura. Duas das melhores qualidades do duque. Devo acrescentar que ele se veste de forma impecável. Margaret resmungou não convencida. E corajoso, acrescentou o geste. Como demonstrado quando ele entrou entre você e o jaguadarte no baile. E também leal e compassivo, mesmo com os criados. Eu soube que ele se recusa a demitir a cozinheira, embora digam que ela é bem ruim. Mas eu não entendo. Ele é sempre tão grosseiro comigo. Eu nunca me senti tão criticada na vida quanto me sinto na presença dele. Com aquele olhar arrogante que ele lança para todos e o jeito como vira o nariz para cima. Não é possível, Lady Mirly, que você o tenha avaliado injustamente. O que você chama de grosseria pode não ser mais do que a incapacidade dele de falar com facilidade com uma garota que admira. Você acredita mesmo que ele sente isso? Ele mesmo me contou, Lady Mirly, que motivo eu teria para enganá-la. É que parece tão repentino. Eu garanto que está acontecendo por mais tempo do que você percebe. Aqui. Ele me pediu para lhe dar isso. Catherine ouviu o barulho de pergaminho. O que é? Um convite para ir ao camarote dele essa noite, se você desejar, junto com a sua acompanhante, claro. Ele disse que deixaria uma cadeira disponível com esperanças de você aceitar o convite. Margaret soltou um óh, satisfeito. O papel fez mais barulho. Eu, bem, acho que não vai fazer mal só por uma noite, afinal, eu não sou o tipo de dama que fica indecisa quando recebe a admiração bem intencionada de um homem. Eu jamais ousaria sugerir uma coisa assim, Lady Mirly. Espero que você aprecie o resto da peça. Catherine se grudou no pilar e foi indo para o lado mais distante, conforme eu vi os passos de Margaret se aproximando. Ela entrou embaixo do corrimão da escada quando ela passou correndo e estava expirando quando uma agitação de penas atacou seu rosto e um gransnido soou em seus ouvidos. Catherine cambalhou para longe do pilar, se encostou na parede e balançou as mãos para a ave feroz. O corvo se virou e voou para cima até pousar no busto esculpido de um dramaturgo com expressão severa. Corvo? Repreendeu o geste. Isso não foi simpático? Não, não. Tenho certeza de que eu mereci, disse Cat tentando ajeitar o cabelo. Eu não devia ter ficado ouvindo. O corvo virou a cabeça, o bico virado para o alto e ficou claro que ele agora compartilhava da opinião ruim de ata sobre ela. Afinal, ela era a charlatã que fez geste fazer papel de bobo enquanto era cortejada pelo rei. Independente disso, você não precisava tê-la assustado, corvo. Você devia pedir desculpas. Jamais, disse o corvo. Corvo? Tudo bem, eu é que tenho que pedir desculpas por ficar me esgueirando. Cat contornou a escadaria e viu o geste encostado em uma parede, segurando o chapéu com uma das mãos e o cetro de ébano na outra. Metade do cabelo estava grudada na cabeça e ele parecia um vagabundo que tinha ocupado o teatro. Se não fosse a batida vinda das portas fechadas, o local pareceria abandonado, exceto pelos dois. Obrigada pelo que você falou para a Margaret agora, disse ela. Você não precisava me ajudar. Ele colocou o chapéu de volta. Vamos imaginar que não fiz isso por você, mas por um amor verdadeiro. Ele deu de ombros o gesto não tão indiferente quanto ela achou que ele pretendia que fosse. Eu tive a honra de falar com a sua graça no chá, o chá do rei, e acredito que ele goste muito de Lady Mirly. Os olhos se apertaram e ele olhou para a escadaria, por onde ela tinha subido. Não sei muito bem porquê. Também me surpreende, mas o que você acha que vai acontecer quando ela descobrir que as coisas que você disse não são verdade? Acho suas intenções louváveis, mas podem fazer mais mal do que bem. Gest inclinou a cabeça. O que faz você pensar que falei qualquer coisa que não era verdade? Bom, só que o Duque... Ela hesitou, corajoso, leal, sempre impecavelmente vestido, embora às vezes fosse difícil de perceber com o tamanho da barriga e o seu jeito estabanado. Ela franziu a testa. Você acreditaria que eu o conheço por quase toda a minha vida? Como é possível que você o conheça melhor tão rapidamente? Ele olhou o olhar para o cetro, passando distraídamente os dedos pelo globo polido e liso. Você devia voltar para o seu lugar, Lady Pinkerton. Volte para o seu pretendente. Por favor, não o chame assim. E como devo chamá-lo? Só de rei, por favor. Ele não olhou para ela, embora eles estivessem a pouco mais de dez passos de distância. Pareciam quilômetros. Nada aconteceu como eu achei que seria, disse ele, e ela se perguntou se estava falando sozinho ou com o corvo. Eu achei que tudo seria bem mais fácil. Sua missão? Arriscou ela, baixando a voz. Da rainha branca? O corvo soltou um grasmido surpreso. Mas Geste o ignorou. Também ignorou a pergunta dela. Sua majestade vai fazer o pedido em breve, sabe? Eu quase espero que ele faça isso essa noite. Com uma careta, Cat olhou para o primeiro andar, feliz de não estar naquele camarote escuro, fingindo estar se divertindo, esperando que o rei pedisse a mão dela. Se você está se perguntando se meus sentimentos mudaram, disse ela, não mudaram. Não? Isso está claro. Geste coçou embaixo da beira do chapéu. Lamento se fui frio com você hoje. Apesar de saber que você não gosta do rei assim, ver você com ele me deixa com um sentimento absurdo de ciúme. O coração dela deu um salto. É mesmo? A expressão dele ficou irônica quando finalmente olhou para ela. Isso não pode ser surpresa para você. Ela tentou não balançar de tanta satisfação. O corvo soltou um barulho engasgado de repulsa e voou até um dos candelabros. Ele começou a se limpar como se estivesse sujo. Você devia voltar, disse Geste. Para o caso de alguém sair aqui, nós não íamos querer que... Pareceria... Os lábios dela tremeram. Era uma coisa tão incomum ele ficar sem palavras. Você está certo, disse ela, se afastando dele. Ela foi até o corrimão da escada, apoiou a mão e olhou para cima. Seu coração começou a afundar, como se uma âncora estivesse presa nele. De volta para o rei, de volta para o seu pretendente. Gritos e aplausos soaram pelo teatro, atraindo a atenção dela para as portas fechadas. Lady Pinkerton, disse Geste. Ela olhou para trás. Já decidiu o que vai dizer quando ele pedir? Dentro do teatro, mais aplausos soaram ainda mais alto. O corvo soltou um granjido agudo. Você acha que eu poderia dizer sim? Perguntou ela, pois naquela hora pareceria impossível para ela. Geste ficou sem expressão por um momento, mas logo ele fez uma cara de dor, os olhos pintados de preto contraídos. Eu acho que você tem que dizer sim, sussurrou ele e pareceu o que estava suplicando, mas as palavras enfiaram uma flecha no coração dela. Ela deu um meio passo na direção dele, mas parou. Por que, Geste? Por que você fica fazendo isso? Você diz que está com ciúmes ou encantado, que eu poderia ser seu motivo para ficar em copas, mas no momento seguinte me encoraja a aceitar o rei. Eu não entendo você. A expressão foi de dor quando ele abriu a boca para falar de novo, mas a construção tremeu de repente. Cat se encolheu por conta de um estrondo distante de vidro quebrando. Uma porta explodiu das dobradiças no segundo andar. Uma onda de calor invadiu o saguão junto com o cheiro de fumaça. Catherine recuou, mas Geste já estava ao lado dela, segurando-a. Ela percebeu que o que achou que era uma ovação eram, na verdade, gritos, e os aplausos eram pés batendo no chão. Pela porta chamejante, uma criatura invadiu o segundo andar do saguão, todo pele e escamas pretas e olhos escuros e raivosos. Cat ficou paralisada. Era o jaguadarte. Capítulo 34 Um tremor percorreu o corpo de Catherine quando ela olhou para a criatura enorme. Embora tivesse apavorado na clareira da loja de ata, estava escuro demais lá para ver o monstro direito, mas agora estava parado acima dela, cheio de garras e escamas e músculos vibrantes. Ela viu a saliva pendurada nas presas, sentiu o hálito podre. Cat, recue devagar, sussurrou Geste. A criatura grudou os olhos ardentes neles e sibilou. Catherine cambaleou para trás e Geste se moveu entrando entre eles. Corra! Ela apertou o corrimão, mas seu corpo não se moveu. O jaguadarte andou na direção dela sobre membros enormes. Vapor saía das narinas. Com um gorgolejar na garganta, o jaguadarte deu um passo à frente, um maxilar aberto. Catherine gritou. Geste se firmou no chão. Houve um grasnido e um movimento de penas pretas. Uma gota de tinta caiu do céu. O corvo, veloz como um dardo, enfiou o bico em um dos olhos de brasa do monstro. O jaguadarte gritou e recuou nas pernas de trás. Quando se apoiou novamente no chão com as das frentes, o teatro inteiro tremeu. E Cat viu que uma das brasas dos olhos tinha se apagado. Sangue da cor de carvão escorria pelo lado direito da cara do monstro. Com outro rugido, ele atacou com as garras na direção do céu. Mas o corvo já estava fora do alcance, batendo as asas no teto do teatro. — Agora vá! — gritou Geste, segurando o cetro como uma arma. Ele pulou na balostrada da escada e correu na direção do monstro como se estivesse andando em uma corda bamba inclinada. O cetro girou. Uma bota de couro deu impulso em uma estátua de mármore. Ele rolou no ar, caiu nas costas do pescoço longo do monstro e segurou um bigode pontudo que saía da cabeça como se estivesse segurando uma colheira. Geste puxou a cabeça do monstro para trás. O jaguadarte gritou e se sacudiu, mas Geste se manteve firme. Cat tremeu ainda grudada na escada. O corvo mergulhou de novo, mirando no segundo olho, mas o jaguadarte desviou e o atacou com uma garra. — Cat! Corra! Ela conseguiu afastar o olhar e girar, mas só tinha dado um passo quando os dedos dos pés se embolaram no tecido volumoso do vestido. Cat gritou e foi projetada para frente, sentindo-se cair, e desabou pela escada em um emaranhado de cetim e anáguas. Seu tornozelo estalou. Seu grito se perdeu em uma torrente de gritos e no trovão de passos. O saguão se encheu de convidados fugindo do teatro, descendo a escada, pulando sacadas, correndo para a saída. Catlin se encolheu em uma bolinha de vestido, a visão branca de dor, e torceu para não ser pisoteada. — Pinkerton? Ela ergueu o rosto em meio ao cabelo desgrenhado e viu Jack, a poucos metros, as costas grudadas no mesmo pilar onde ela tinha se escondido. — Jack, me ajude! Meu tornozelo! Eu acho que está... Ela engoliu um soluço. Com as narinas dilatadas, Jack deu um passo na direção dela, mas foi impedido por outro grito agudo do jaguadarte. Ele olhou para cima e ficou pálido. Depois de um momento de indecisão, balançou a cabeça. — Nem você vale isso, Lady Pinkerton! Gritou ele antes de dar meia volta e correr para a saída junto com o resto da multidão desesperada. — Jack! Volte aqui, Valette! Mas ele sumiu em meio ao caos. Firmando o maxilar, Cat se deitou de costas, tentando não mexer o tornozelo. A dor intensa tinha virado uma agonia, mas ela não viu sangue. Com estrelas cintilando no canto dos olhos, ela usou o olhar para cima. Geste apertava o pescoço do jaguadarte com o cetro, e as garras do corvo deixaram uma série de marcas nas asas encouraçadas do monstro. Cat enfiou os dedos no vestido e pensou na história que tinha ouvido quando criança. Eram contos de fadas em que a criatura era morta, a cabeça monstruosa cortada do corpo como um troféu medonho. — Cortar a cabeça! Sussurrou ela para si mesma, olhando como louca para os lados. Tinha que haver uma arma, algo mais afiada do que o cetro de madeira polida de Geste. — Nós temos que cortar a cabeça dele! Ela falou tão baixo que mal conseguiu ouvir as próprias palavras na confusão. Mas naquele momento, o corvo pousou no corrimão da escada e inclinou a cabeça, os olhos inescrutáveis a observando. Geste gruniu, o rosto contorcido com o esforço de controlar o jaguadarte. O monstro de repente pulou para o alto. Geste perdeu o apoio e escorregou para trás e foi acertado pela cauda do monstro. Ele girou no ar e caiu de pé com um leve cambalear. O jaguadarte bateu as asas enormes. Por todo o saguão, chamas de vela tremeram e se apagaram. Mas uma das asas do monstro estava torta. Ele estava ferido. O corvo parou de olhar para Catherine e levantou o voo, mirando no olho que restava do monstro. Com o movimento do maxilar, o jaguadarte pegou uma pena da cauda. O corvo recuou com um grito. O jaguadarte sacudiu no ar. Tentou alcançar um candelabro, mas errou e caiu novamente no chão. O piso rachou com um impacto. As paredes tremeram. A criatura ofegou e gorgolejou. Um olho ardente observou a destruição. Um filete de vapor saía das narinas. Ele fixou o olhar em Catherine novamente, como um predador escolhendo o mais fraco do rebanho. A língua balançou fora da boca quando ele se posicionou nas quatro patas. Cat recuou, a palma das mãos escorregando no tecido do vestido. Ela estava enrolada e encurralada, e a ideia de apoiar o peso no tornozelo gerava uma histeria subindo pela garganta. O monstro foi na direção dela, com gotas grandes de saliva pingando dos dentes. Não! Gritou o geste. Você está lutando comigo, seu monstro fedido. Deixe-a em paz. Ele pulou do mezanino e se pendurou em um candelabro. As velas ainda estavam balançando e pingando cera no chão quando ele caiu entre as asas do monstro. A testa estava coberta de suor. Linhas de lápis corriam pela bochecha, mas ele conseguia fazer parecer uma dança coreografada. Era como estar no circo. Cat conseguia ver tudo em seu delírio cheio de dor. No próximo ato, recebam o geste e o jubiloso Jaguadarte. A melhor equipe acrobática de toda copas. Ela começou a rir histericamente. O corvo abriu as asas, ainda olhando para ela. Agitado e furioso, o Jaguadarte tentou jogar o Coringa longe novamente. Mas geste se agarrou no tecido mole onde as asas se conectavam com as costas. O cetro erguido para atacar. Cat não acreditava que ele pudesse matá-lo com uma vara de madeira. Ferir o outro olho, talvez. Ferir e machucar, sem dúvida. Mas logo os dentes do Jaguadarte encontrariam o geste e acabariam com o ato. Asas cheias de penas bateram no seu cabelo. Ela gritou e recuou, mas era só o corvo. Ele pousou no chão ao lado dela, o peito subindo e descendo com a respiração rápida. Ele estava com o chapéu de geste nas garras, os guizos silenciados no chão quebrado. Ele fixou o olhar nela e empurrou o chapéu. Cat o pegou. O tecido era gasto e macio. Parecia uma coisa antiga, não uma aquisição recente do traje de um bobo da corte. Os guizos tilintaram quando ela enfiou o braço dentro. Não havia forro no tecido, não havia costuras. O interior do chapéu era um vazio profundo e infinito. Ela enfiou o braço até o ombro, os dedos se esticando até que seguraram uma coisa fria e dura. Ela puxou o braço e ofegou. Estava segurando o cabo de uma espada. Não, era da espada vorpal. Ela a reconheceu sem a menor sombra de dúvida. A lâmina brilhava prateada na luz quente do teatro. O cabo encrustado com os dentes e ossos das criaturas que já tinha matado. Ela pensou nas histórias. O corajoso rei que procurou o jaguadarte na floresta e o matou com a justa espada vorpal. Ela ergueu o olhar. Geste ainda estava pendurado nas costas do monstro. Ele a viu e seus olhos se arregalaram. O jaguadarte corcoviou. Dessa vez, Geste foi jogado no chão e caiu de lado com o grunhido. O cetro deslizou para o meio da plateia os poucos que ainda estavam perto da porta do teatro, com medo demais para correr para a saída. Eles estavam amontoados em grupos, apavorados. Alguns voltando correndo para o teatro, outros se encolhendo para a segurança que a escadaria podia oferecer. O jaguadarte se virou para Catherine de novo, como se Geste não passasse de um mosquito chato e ela fosse o verdadeiro alvo. Sua próxima refeição. A criatura viu a espada na mão dela e parou. A arma se aqueceu na mão dela, como se também sentisse a presença de sua presa. Catherine engoliu em seco e se permitiu dar um choramingo de negação. Um momento de pânico no qual ela não ia, de jeito nenhum, se apoiar no tornozelo quebrado e enfrentar aquele monstro com uma arma antiga e mítica. Mas ela firmou o maxilar e puxou a saia de debaixo dos membros, ignorando o som de tecido se rasgando. Apoiou-se na perna boa primeiro, a dor subindo pelo tornozelo ferido a cada movimento. Com uma das mãos segurando a espada, ela usou a outra para se apoiar no corrimão da escada. Sua respiração estava irregular e a pele suada. Ela já estava tonta pelo esforço de ficar de pé. Mas de pé ela estava. Expirando, ela soltou o corrimão e apoiou o peso na perna machucada. Conteve um grito, mas se recusou a cair. Fechou as duas mãos no cabo da espada e levantou a lâmina, ignorando o tremor nos braços. O jaguadarte chegou mais perto, cauteloso agora. Farejou como se pudesse sentir o cheiro do aço ou talvez do sangue que já o tinha coberto. Mais um passo para mais perto, sobre as quatro patas. Catherine tentou engolir em seco, mas a garganta se rebelou. Mais um passo. Ela se imaginou fazendo o necessário, golpeando com a espada com toda a força que conseguia, cortando cartilagem e a espinha. Imaginou a cabeça da criatura rolando com baques pelo saguão. Imaginou repetidamente. Corte-lhe a cabeça. As palavras se repetiam nos pensamentos dela. A criatura deu outro passo. Mais dois. Uma gota salgada de suor caiu nos olhos dela, fazendo-o arder. Ela piscou. Catherine. A voz de gesto estava tensa. O jaguadarte a observou com um olho de carvão ardente, sangue ainda escorrendo pela outra bochecha. A boca estava aberta e ela via todos os dentes alinhados no maxilar enorme. Fileira após fileira de presas, tão grandes que ela não sabia se a criatura conseguia fechar a boca mesmo que quisesse. Ela mostrou os dentes. Corte-lhe a cabeça. Corte-lhe a cabeça. Corte-lhe a... O jaguadarte tremeu de repente e se virou. Saiu correndo pelo piso, as garras arranhando e fazendo barulho, e espremeu as asas nas costas para conseguir passar pelas portas que foram deixadas abertas. O ar frio do crepúsculo cintilava nas ruas vazias. Nos degraus externos, o jaguadarte abriu as asas. A esquerda tremeu, mas com o estalo, a criatura ergueu o corpo no ar. Um sopro de ar se espalhou pelo teatro e a criatura sumiu. Uma sombra nos telhados, os gritos sofridos sumindo na noite. Capítulo 35 Catherine soltou a espada com o estalo ecoante. A dor se espalhou por ela de uma vez, um ferro quente no tornozelo, o fogo disparando pelos ossos. Ela murchou dentro do vestido. A pulsação era um martelo, os dedos quentes com o sangue correndo. Mais um ofego da multidão. Uma hesitação assustada. Ninguém sabia o que fazer. Estava claro que todos estavam esperando que outra pessoa tomasse uma decisão. Que fosse o primeiro a agir. Um governante, um líder, um rei. Mas o rei de copas estava no meio de todo mundo, tão pálido e choroso quanto qualquer um dos súditos. Cat percebeu que estava chorando. Conseguia sentir o nariz pingando, mas não o lipou. Eles que vissem a pele inchada e o vestido rasgado e o muco que era esperado depois de se testemunhar um horror assim. Eles que vissem. Jeste cambaleou na direção dela, ignorando a plateia. Estava mancando, o que era ainda mais peculiar do que o lápis de olho borrado. Catherine? Catherine? Ele parou acima dela, os olhos vermelhos. Onde está doendo? É sua perna? Ela contraiu o maxilar e assentiu. Embora mesmo esse leve um movimento a deixar-se tonta e cheia de náusea. Ela desabou para trás e Jeste desapareceu de vista. Mas ela conseguia senti-lo levantando a barra do vestido só um pouco, só para poder ver. Cat começou a rir, um som agudo e histérico. Ora, mas isso não é adequado. Caguejou ela, engasgada, lágrimas rolando para o cabelo embaraçado. Ah, quanta besteira! Mas dói! Jeste tocou no tornozelo dela e ela gritou. O mundo oscilou e ficou cheio de luz piscando. Ele afastou a mão dela. Lady Pinkerton? Ela gemeu, virou a cabeça de lado e viu o rei, o coelho branco e Marianne descendo a escada. Marianne estava pálida de medo, o avental amassado nas duas mãos, a toca nova e linda, torta na cabeça. Vossa majestade? Disse ela. Ela queria que eles fossem embora e a deixassem em paz. Desejava a inconsciência. O jaguadarte... Ela não passou disso. E outra pontada de dor a deixou tonta. O rei correu pelo resto da escada e se ajoelhou ao lado dela, segurando sua mão. Você foi maravilhosa! Ele pegou um lenço em algum bolso do traje, mas em vez de oferecer a Catherine, secou a própria testa suada. Levantou a cabeça e olhou para a multidão muda e ainda paralisada. Atenção! O tesouro do meu coração, a guardiã da espada vorpal, a corajosa e brilhante Lady Catherine Pinkerton. Veja a nossa futura rainha! Não, murmurou ela, mas ninguém a ouviu em meio aos aplausos. Sua cabeça rolou e ela sentiu uma mão suave a apoiando. A base macia de um polegar acariciou a curva da orelha. Eu não. A espada não é... Vossa majestade? Disse Geste, a voz cortando os gritos. Ela está ferida. Precisa de ajuda. O rei se virou em pânico. Ah, é. Sim, sim, claro. Ele olhou para o tornozelo dela e ficou verde. Cat trincou os dentes, tentando concentrar o olhar enquanto a cabeça latejava. Se eu sou linda e brilhante e corajosa... Ela engoliu um grito. Vossa majestade é um inútil! Geste ficou paralisado. O rei recuou. O jaguadarte está nos aterrorizando há semanas. E o que o senhor fez? O que está fazendo para impedi-lo? Choramingando, o rei baixou a cabeça entre as dobras de veludo da capa. O senhor é o rei. Tem que fazer alguma coisa. Catherine? Geste colocou a mão na testa dela e ajeitou o cabelo desgrenhado. Preserve suas forças, Cat, Lady Pinkerton. Marianne apareceu atrás do rei, a expressão atordoada até ver o tornozelo de Cat. Ela colocou a mão na boca. Foi só momentâneo, mas ela se recompôs e se virou para o rei. A dor está deixando louca, Vossa Majestade. Alguém precisa levá-la aos esturjões. Vou chamar uma carruagem agora mesmo. Uma carruagem, sim! Disse o rei, balançando a cabeça, o bigode tremendo a cada respiração. O peito subi e desci e parecia que ele ia vomitar, mas se controlou. Cat estava chorando de novo, tonta de dor. O monstro precisa ser impedido antes que mais alguém se machuque. Eu a levo, disse Geste. Vai ser mais rápido. Marianne hesitou. Mais rápido do que uma carruagem? Sim. Ele observou os olhos de Cat, o olhar tumultuado e vívido, amarelo demais. Ela ouviu engolir em seco antes de acrescentar. Estamos desesperados o suficiente. Virando-se, ele pegou a espada vorpal e a enfiou no chapéu, que colocou na cabeça. Os guizos estavam brilhantes demais, alegres demais, e ecoaram intensamente nos ouvidos de Cat. Geste passou os braços por baixo dela. Isso é um absurdo. Você não pode carregá-la por todo o caminho. Exclamou Marianne. Garanto que posso. Disse ele, qualquer protesto adicional foi sufocado pelo rugido de um terremoto embaixo dos pés deles. O estrondo do piso do teatro entrando em erupção de repente. Em volta deles, embaixo deles. Uma torre de pedra foi erigida, prendendo Geste e Catherine no centro. Ela ficou sem ar enquanto olhava as paredes que os envolviam, onde bem acima ela conseguia ver um parapeto irregular e o candelabro do teatro ficando cada vez mais longe. Eles estavam afundando, mas, se não fosse o rimombar do solo, parecia que eles não estavam se movendo. Como? Sussurrou ela, com certeza de que estava tendo uma alucinação. Como você está? As sobrancelhas de Geste estavam contraídas quando ele olhou para o rosto dela. Eu sou uma torre. Disse ele, como se isso fosse resposta suficiente. E sussurrou. E sinto muito por isso. Ele a ergueu nos braços. Uma dor lancinante explodiu nela de uma vez, como um atiçador quente e vermelho enfiado na perna. Ela gritou. Tonta, latejando, com fagulhas vermelhas subindo pela perna. Cat acordou chorando e desorientada. O piso duro do saguão do teatro agora era grama macia e fria. Ela sentiu o gosto de sal na língua, sentiu os restos das lágrimas nas bochechas. Estava cercada de árvores e arbustos que se projetavam alto, como um palácio. O mundo cheirava a terra e coisas crescendo, além de um toque de algo doce, como melado quente e biscoito de gengibre. Ela ouviu uma corda estalando e roldonas girando, mas esse poderia ser todo o barulho do mundo. Não havia pássaros cantando, nem grilos cricrilando, nem vozes suando. Com a cabeça pendendo para o lado, abriu os olhos de leve. Estava em uma espécie de campina, com folhas de grama pressionando sua têmpora. O mundo ficou imóvel, sem brisa nas flores silvestres, sem canção de pássaro nas árvores. Embora fosse noite, quando eles chegaram ao teatro, a luz estava vermelho-dourada aqui, presa entre dia e noite. Por entre os cílios turvos, ela via um poço antigo no centro da clareira, as pedras cobertas de musgo e com uma família de cogumelos crescendo na base. Jeste estava ao lado desse poço. O chapéu estava na beirada e as mangas estavam puxadas até os cotovelos, revelando a pele bronzeada acima das luvas escuras. Ele puxou a corda e foi erguendo o balde. Pela forma como grunia, ficou evidente que o balde pesava muito, ou as engrenagens eram velhas demais, ou os braços dele estavam muito, muito cansados. Ele a carregou até ali. Que distância tinha? Cat não fazia ideia de onde estava e nem de quanto tempo passou. Outra pontada de dor deixou seu rosto todo contraído. Ela choramingou. Quase lá, Catherine, disse Jeste enquanto ofegava. Ele desamarrou a corda e ela conseguiu ouvir o líquido quando soltou o balde do gancho. Aqui estamos. Ele andou na direção dela. Alguma coisa escorreu pela lateral do balde. E Cat viu anos da substância na badeira. Uma coisa grudenta e da cor de caramelo. Não era água. Aqui não é a praia. Disse ela, tentando se concentrar em uma coisa diferente da dor. Você devia me levar. Isso é melhor. Ele colocou o balde ao lado dela. Bem mais rápido do que os esturjões, eu prometo. Você consegue se sentar? A vertigem a ameaçou quando Jeste a ajudou a se sentar e, pela primeira vez, ela viu sua perna. Ele tinha cortado a bota dela. A meia também tinha sido cortada na panturrilha, deixando o tornozelo à amostra. Não parecia ser tornozelo. Estava inchado e roxo. O pé estava virado em um ângulo estranho e havia um caroço enorme de um lado. O osso, ela desconfiava, quase abrindo a pele. Ela choramingou de novo. Ver a realidade do problema fez a dor se acender novamente. Aqui? Disse Jeste, pegando o copo de madeira dentro do balde. O ruído escuro fez um ruído de sucção quando ele o puxou, pingando como um mel pelas laterais. Beba isso. O que é? Perguntou ela. Melaço? Melaço? Isso não é... Só beba, Catherine. Ele se sentou ao lado dela quando ela pegou o copo com as mãos fracas, os dedos grudando nas laterais. Jeste estava tão perto que seu joelho apertava a coxa dela, as mãos prontas para ajudar se ela precisasse. O poço de Melaço. Outra história impossível. Um lugar onde o xarope doce borbulhava das profundezas da terra, contendo propriedades curativas místicas. E Jeste o encontrou. Ele sabia onde ficava. Como? Sua mente estava confusa demais para pensar. Ela bebeu porque não conseguiu pensar em nenhum motivo para não fazer isso. Embora beber o Melaço fosse um processo lento e denso, como comer colherada após colherada do mais doce e saboroso xarope. Era delicioso. Ah, o que ela não daria para fazer uma torta de noz pecã com o Melaço com ele. Ou aquele bolinho de aveia com frutas secas só para provar ao Sr. Lagarta que ele estava errado e que o poço existia sim. Quando o xarope encheu seu estômago, o calor se espalhou pelo corpo. Espalhou-se pelos membros, ficando mais quente. Como se os músculos estivessem em chamas. Era uma espécie de dor, mas nada como a do tornozelo quebrado. Está funcionando. Disse Jeste. Ela quase nem sentiu. O esticamento lento das juntas, o encolhimento do calombo, a redução gradual da pele inchada. Ela se inclinou para a frente quando a dor ficou suportável. Chegou a um leve desconforto e desapareceu completamente. Jeste afastou uma mecha de cabelo da testa dela. Como está agora? Ela massageou o tornozelo delicadamente, ficando mais ousada ao sentir que não houve explosão de dor. Imaginou como sua mãe ficaria consternada em testemunhar uma coisa assim. A filha massageando o tornozelo exposto sozinho em um lugar estranho com um homem estranho. Melhor. Obrigada. Que bom. Essas duas palavras simples continham um oceano de alívio. Jeste se levantou e carregou o balde de volta ao poço, recolocando-o no gancho. Obrigado, disse ele. O que você pede como pagamento? Uma risadinha. Uma risadinha ecoou do fundo do poço, gerando um tremor de arrepios nos braços de Cat. Foi seguida de uma voz aguda e sonhadora como a de uma garotinha. Ela cantarolou. Jeste ficou sem expressão, exceto por uma leve contração do maxilar. Depois assentiu e voltou para perto de Cat. Sem olhar para ela, ele pegou a bota destruída e a meia desse pé. Quem fica lá embaixo? Sussurrou Cat. As irmãs. Disse ele e ela conseguiu ver o peso do título. Nós devemos pagamento pelo melaço, mas não se preocupe. Elas só pedem coisas das quais não precisamos. Ele carregou a bota e a meia até o poço e largou lá dentro, mas não houve ruído de líquido em seguida. Em seguida, uma mão pálida, presa a um punho ossudo, saiu do poço. Jeste se inclinou e deu um beijo na palma virada. Os dedos se fecharam assim que ele recuou, a mão desaparecendo no poço, levando o prêmio junto. Cat pensou ter ouvido outra risada baixa e depois silêncio. Jeste pegou o chapéu e voltou para onde Cat ainda estava, na campina cheia de flores silvestres. Suspirou e se agachou quase com os olhos na altura dos dela, tão perto que ela conseguia rever o cansaço no olhar dele e exaustão nos ombros. Depois de lutar com Jaguadarte e carregá-la até lá, ela se perguntou se ele teria forças para ficar de pé. Você está bem? Perguntou ela. O fantasma de um sorriso tremeu nos lábios dele, mas só de um lado, mal revelando as covinhas. Mais ou menos bem, Milady. Ela deu um sorriso breve com a lembrança do primeiro encontro, mas com os pensamentos não mais contorcidos de dor. Perguntas estavam surgindo rapidamente. Como nós chegamos aqui? Havia... Eu me lembro de uma parede de pedra nos cercando. Seus pensamentos estavam confusos. Parecia mais sonho do que realidade. Eu sou uma torre, disse Jeste. Posso viajar mais rápido do que qualquer carruagem, desde que o caminho seja reto. Ela abriu a boca, mas voltou a fechar. Não entendia, mas sentia que ele tinha sido tão claro quanto podia. Então começou de novo. O poço de Melaço é real. Ele assentiu. Você acha... Acha que poderia ajudar a tartaruga? Jeste pareceu surpreso com a pergunta, mas se recompôs rapidamente. Ata já tentou, mas a pobre criatura não quis segui-lo até aqui. Não estava desesperado o bastante. Desesperada? Ela se lembrou vagamente de Ata falando qualquer coisa sobre desespero também. Sim, ela estava perturbada e infeliz, sem dúvida, mas isso não basta. Infelizmente, acho que ela vai ser uma tartaruga fingida para sempre. Ele se balançou nos calcanhares e, como se com medo das outras perguntas que Catherine podia estar preparando, disse. Se você acha que consegue andar, vou acompanhá-la até sua casa. A senhorita Mary Ann deve estar preocupada. Sem dúvida, todo mundo deve estar agora. Ela olhou ao redor. Quanto tempo passou desde que saímos do teatro? Uma hora ou duas, eu acho, mas nenhum marcador de tempo funciona aqui. Não pode ser isso, está quase dia. Os olhos dele brilharam com diversão. Ou é quase noite? Nunca nenhum nem outro. Pelo menos foi o que Ata me disse. Só vim aqui uma vez e estava igual. Nem dia e nem noite, murmurou ela, olhando para a grama iluminada de dourado. Como pode ser? Eu desconfio que o tempo nunca tenha botado o pé nessa clareira. Talvez não esteja disposto a pagar o preço que as irmãs pediriam. Ele abaixou a voz. Ou talvez nunca tenha ficado desesperado o bastante para conseguir encontrar. Cat enfiou os dedos dos pés na grama macia. E como você encontrou? Você e Ata. Ele murchou os ombros e, como se percebendo que ela não deixaria de lado, independente de quanto tempo tinha passado ou não, se sentou ao lado dela. Tirou as luvas e colocou o chapéu de três pontas de lado. Só os desesperados podem encontrar esse lugar. Ata o encontrou quando estava desesperado para não ter o mesmo destino que o pai. Eu trouxe você aqui porque você sentia tanta dor que eu fiquei desesperado para conseguir fazê-la passar. Seu coração se expandiu, mas ela tentou fazê-lo voltar para o lugar. E a primeira vez que você veio aqui? Ele olhou para o poço e ficou olhando por muito tempo, muito mesmo, antes de voltar a atenção para ela. Ele parecia ter perdido um debate interior. Finalmente disse Eu estava desesperado para cumprir o pedido que minha rainha tinha feito a mim. E o poço de melaço fica entre tempos e terras. Ele inspirou fundo Nós estamos de pé na entrada de xadrez. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da quarta parte do livro Sem Coração, de Marissa Meyer.